Se você pudesse fazer o que quisesse sem ter medo de uma punição, longe dos olhos julgadores de uma sociedade hipócrita, o que faria? E se eu te dissesse que este lugar existe e que lá se esconde a verdadeira face da humanidade? Este é o Mundo Free Confidencial sobre os confins da internet, ou a Deep Web. Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é o Mundo Free Confidencial. Bem galera, aqui é o seu roxo Andrei e eu estou aqui com ele mais uma vez, Igor. E aí pessoal, é bom estar aqui de volta para a gente falar agora um pouquinho sobre tecnologia. Olha aí, olha aí. E para falar também sobre tecnologia, a gente chamou aqui um especialista sobre o assunto, e se você entenda como você quiser, que é o... como é que eu posso te chamar? Te chamo de Rick, de Henrique? Pode ser Rick, não tem importância. Então beleza, então estamos aqui com ele, com o Rick. É isso aí galera, estou aqui uma primeira vez no Mundo Free. Vamos falar um pouquinho aí dessa loucura de Deep Web, o que é e o que não é verdade, ou o que são mitos e tudo mais. Sim, sim. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que a gente não está aqui para fazer apologia a qualquer tipo de coisa ilícita, e para falar a verdade, eu não queria começar também esse podcast com esse tipo de mensagem coxinha. Vocês ouvintes já sabem que a gente tem total liberdade para falar do que a gente quiser, porque vocês são demais, eu sei que vocês vão entender tudo e que a gente não vai ter nenhum problema, não é galera? Por favor, não nos entendam mal. E também gostaria de avisá-los que a gente vai tentar aqui desmistificar muita coisa, inclusive tentar explicar um pouquinho exatamente todo esse conceito que a gente tem por trás da tecnologia. Até porque o que a gente mais encontra quando você, por exemplo, pesquisa no Google sobre esse assunto é aqueles milhares de sites no copy-paste que são banais, levianos, tratam tudo de uma forma até fantástica, fantasiosa, talvez não tenha aí um conteúdo muito grande, é sempre uma grande repetição, 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 repetição. Vamos tentar sair um pouquinho disso. Então, para vocês que sabem, que gostam desse tipo de assunto, recomendo esse podcast também para aqueles seus amiguinhos que conhecem, que também sabem, que têm interesse nesse assunto. Então, galera, vamos começar. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Então, antes de mais nada, antes de mais nada, eu gostaria de já começar já com uma errata aqui. Porque eu ia começar falando que a Deep Web tem alguns outros nomes, né, menos conhecidos, que seria a Darknet, a Underweb e por aí vai, né. Mas aí o Igor já me chamou a atenção antes da gente gravar, falando que a Darknet é outra coisa. Mas antes da gente entrar nesse assunto, a gente primeiro teria que explicar mais ou menos o que é para esses leigos, né, para as pessoas que não sabem do que é que a gente vai falar por todo esse podcast ou pelo menos o que vai basear a nossa conversa, né. A gente vai sair um pouquinho, hora ou outra, mas sempre focando no assunto. É o seguinte, galera, é um conceito extenso, né, é um conceito que ele é muito difícil para os leigos entenderem de uma maneira, na totalidade do conceito, do que é exatamente a Deep Web. E também é muito erro, né, eu estava conversando aqui com a galera antes da gente começar a gravar. Exatamente, como se a Deep Web fosse um lugar, como é que eu posso dizer assim? O lugar talvez até físico, né, sendo que a internet poucas vezes a gente pode ver, não é? A Deep Web não é um local que você vai lá, faz o seu login e de repente você descobre a máfia, né, eu nunca vi dessa forma pelo menos. Mas a Deep Web seria aquela web não indexada. E o que seria web não indexada? É aquela galera que fala, opa, o meu conteúdo, ele não pode ser achado pelo Google e não pode ser achado de uma maneira convencional. Bem, ele tem que ser achado até porque por alguma galera tem que ser achado, né. Só que o interesse é não deixar isso claro para o público em geral. Fazer isso com uma certa dificuldade. Então, para isso, você tem aí muitos conceitos de tecnologia relacionados a você criptografar informação, esse tipo de coisa, para você esconder o máximo possível todo esse conteúdo da galera de fora. Ou seja, você tem aí muita coisa ilícita, você tem aí muita coisa revolucionária, talvez não levando totalmente para um lado negativo, né. Você tem, por exemplo, em países onde a internet é controlada, como China, né. Alguns países árabes, você tem aí muita conversa, muito conteúdo, muito manual de fazer isso ou aquilo, que é bem legal. A própria Wikileaks, a gente pode citar aí, que ela começou na Deep Web, né, antes dela submergir para o nosso web normal. Ela ficava escondida ali, recebendo todas as informações e tal. Então, basicamente, basicamente, é aquela imagem daquele lugar, do faroeste, que você vai para aquela cidadezinha de lugar nenhum, com a bola de feno passando, as pessoas te olhando pelas janelinhas, todo mundo encara você quando você entra no bar. É bem isso aqui. Mas, então, vamos começar aqui falando do básico. Então, eu gostaria de perguntar aqui, nosso querido Igor e nosso querido Rick. Igor, eu sei que você já está querendo falar, mas o que seria? O que vocês entendem por esse conceito? E se eu disse alguma besteira, por favor, me corrija. O que você falou está correto. Só para os ouvintes, assim, que não estão muito familiarizados com alguns termos de tecnologia, vou só dar uma explicada rapidamente, assim, para a gente não perder muito tempo nesses conceitos básicos. O que a gente fala quando uma página, ela não é indexada? A gente tem os buscadores, por exemplo, o Bing, o Google e outros aí, a Alta Vista que ainda existe, outros aí, Yahoo, etc. E quando você usa esses buscadores para buscar uma informação, essa informação não está sendo buscada naquele site que você está buscando em tempo real. O que acontece é o seguinte, existem programinhas, vamos dizer assim, que são os robozinhos, que eles vão, basicamente, navegando na internet. Então, ele entra num site, aí ele lê aquela informação ali e ele armazena aquela informação. Isso é o que a gente chama de indexar, que ele cria como se fosse um catálogo mesmo. E aí tem várias regras, que eu não vou entrar aqui na questão, para ele saber a relevância daquilo lá, do que esse assunto está falando, para quando você buscar, digamos, está buscando sobre, por exemplo, sei lá, sintomas e diabetes, aí ele vai saber quais sites falam sobre aquilo, tem mais relevância em relação àquilo. E ele armazena isso nos bancos de dados dele mesmo. Então, isso é o que a gente chama de indexar. E aí, como é que ele vai descobrindo os sites? Não é como antigamente, quando a gente tinha lá na época do KD aqui no Brasil, esses outros buscadores antigos, que você tinha, você fazia um site, você tinha que ir lá e cadastrar o site. Hoje em dia, não. Ele é indexado automaticamente. Esse robozinho, ele vai, navega e ele acha lá um link. Ah, tem um link aqui para esse site. Ah, um link aqui para o mundo freak. Aí ele vai lá, entra naquele link, aí ele vai naquela página, ele indexa. Inclusive, é assim que ele vai descobrindo novos sites. Você coloca um site, você publica um site novo ali na internet, você não precisa cadastrar ele no Google, por exemplo. Ele, eventualmente, ele vai ser encontrado porque outros sites vão referenciar ele, etc. Existem sites que eles não são indexados por esses buscadores. E é isso que a gente chama dessa Deep Web, né? Eles têm esse nome que é como se fossem, imagina como se a internet, digamos assim, navegável, entre aspas, ela está ali na superfície. E aí, o que está abaixo da superfície é o que a gente chama desses sites não indexados. Só uma pequena correção. Não necessariamente eles não estão indexados porque quem fez os sites não queria que eles fossem indexados. Esse é um caso, né? Você pode, existem técnicas que você pode fazer. Na verdade, é muito simples. Aí você faz uma, de repente, se você não quiser que seu site seja indexado, você faz um arquivinho de texto ali com duas linhas de comando. Se os buscadores respeitarem essa regra, ele não vai ser indexado. Mas tem, por exemplo, páginas muito antigas que estão em servidores, por exemplo, atrás de determinados firewalls ou atrás de logins, por exemplo. São sites que você precisa fazer um login para acessar o conteúdo dele e aí o robô chega lá e ele não tem um usuário sem, ele não consegue ver o que está por trás daquilo dali. Tem páginas, por exemplo, que elas são soltas por aí e jamais nenhum outro site linkou elas. Então, os robôs não conseguem chegar até elas. Isso acontece no caso dos fóruns, por exemplo. Sim. Bastante acontece isso, de não indexar por causa desse barramento de logins e tudo mais. Isso. E aí tem, por exemplo, site que está na Deep Web, que pode ser, por exemplo, site, sei lá, data do condomínio seu, entendeu? Que por algum motivo não está. Então, não necessariamente um site que está na Deep Web, ele possui algum conteúdo ilícito e legal ou de forma intencional a pessoa não quis que ele fosse indexado. Sim. O banco de dados, em geral, aquele tipo de dados da empresa, de funcionários, esse tipo de coisa, também pode ser considerado estar fora da indexação, porque você não pode chegar a qualquer um e acessar a intranet de uma empresa, a intranet de um banco, por exemplo. Não sei se for um hacker, né? Só que aí, a partir daí, já é outra história. Mas, realmente, não pode ser indexado exatamente porque é aquele tipo de conteúdo que precisa ficar ali à margem, né? Tem que ser acessado apenas por quem tem interesse daquilo. Não necessariamente alguém está querendo esconder uma grande conspiração, né? Faz parte do básico da internet como a conhecemos também. E só para os ouvintes serem uma noção, não sei se eu já comentei isso, uma noção de tamanho, acredita-se que 90% do conteúdo da internet, ele não é indexado. Ou seja, 90% da internet, ela pertence a esse conceito que a gente chama de Deep Web. E isso vai entrar, no caso aí, acrescentando o que o Igor falou, que a gente vai entrar na parte de DNS, né? Que aí a gente tem os domínios que são indexáveis, que aí entra na parte da Deep Web, que nós temos navegadores modificados para lerem sites de certo domínio, que a gente vai aprofundar mais. Mas os próprios robôs dos sites de busca não indexam esses domínios, no caso da Deep Web, que é o Tor, que é o .onion, entre outras redes que tem domínios diferentes, automaticamente não entra. Mas aí, nesses 90% que o Igor está falando, entra vários sites, .org, .net, .com, .br, .qualquer coisa, que são DNS autorizados, vamos dizer assim. Antes de mais nada, a gente tem que falar, exatamente como o Rick falou, do Onion, né? O Tor, na verdade. Que ele é um acrônimo para The Onion Router, roteador da cebola, posso falar assim? Que entende mais ou menos essa Deep Web como se fossem camadas. E a partir daí, eu já quero começar aqui a discussão, porque exatamente, para quem nunca não sabe, deixar melhor explicado o Tor, ele seria como se fosse um navegador padrão, que uma das grandes vantagens dele é acessar esses sites fora da indexação convencional, e a partir daí a gente vai entrar na discussão. Só que a outra vantagem dele é que te manteria com um certo grau de anonimato, essa segurança pode ser ou não discutível, mas ele, como é que faz, né? Ele vai te jogar a tua conexão, que está aqui no Brasil, ele começa a te jogar para diversas outras conexões, ou seja, ele faz um labirinto aí de, assim, falando de uma maneira bem leiga, para os nossos ouvintes entenderem, é alguém que não saque tanto, não seja tão geek quanto essa galera que eu juntei aqui. Mas que você vai te jogando para um lado ou para outro, exatamente para despistar alguém que esteja querendo te procurar. Seja ele um hacker, ou FBI, ou seja lá, quem seja. Então, um dos meios para acessar esse tipo de conteúdo seria por esse navegador, que é grátis, né? Você baixa uma procurada no Google, obviamente, a gente não vai deixar aqui no post, né? Se aí vocês se virem, a gente também não está aqui querendo falar que vocês precisam fazer isso ou não. Mas eu gostaria de perguntar exatamente como funciona esse lance de camadas, porque eu acho isso muito louco, que ao meu ver, se existem camadas é porque alguém, em algum momento, programou essas camadas ou elas surgiram de maneira natural. Porque, como eu falei, isso entra em conflito com o que eu falei no começo, quer dizer, a Deep Web, ela não é algo construída, ela é algo que surgiu, é aquela por trás da Matrix, eu, pelo menos, sempre imaginei isso. O que seria? Realmente funciona de camada? Como é que funciona? Vamos por partes, assim, o Tor, ele é um software que foi financiado pelo governo americano. Então, a Deep Web, nesse conceito aí de ter uma rede privada e anônima, ela tem governos governantes e pessoas que pensam na liberdade na web, financiando esse projeto. Então, não tem problema nenhum, por exemplo, você colocar o link do Tor lá no Mundo Freak, até porque o Tor se instala como um navegador normal e você consegue acessar o Google, você vai conseguir acessar o Mundo Freak pelo Tor. Achar os sites da Deep Web, da camada, eu não gosto de usar a palavra camada, mas eu vou usar a palavra camada porque é o jeito mais fácil das pessoas entenderem. Para você conseguir trabalhar, acessar a camada Onion, que seria dominios.onion, você vai precisar do Tor, porque o Tor, ele é modificado, então, programadores modificaram o código dele com proxies e tudo mais, que ele vai conseguir interpretar a criptografia e vai conseguir acessar aquele site. Então, para acessar um site.onion, você necessita 100% do Tor, tá? Então, há financiamento, deixando bem claro, de governo. Então, ele não é um software legal, coisa do tipo. Não é tão livre quanto o pessoal acha que é. Ele é 100% livre. O que o Rick falou é isso mesmo. Enfim, o governo americano, ele utilizou o Tor durante muito tempo, talvez utilize ainda, para poder fazer comunicação entre agências do governo sem o risco ou com o risco mínimo dessa informação, dessa comunicação ser interceptada por espiões, por hackers, qualquer tipo de pessoa. Isso. E você pode utilizar hoje para navegar de forma anônima. Então, ele basicamente é um navegador que você, na teoria, navega de forma anônima. Depois a gente pode discutir um pouco a segurança dele, que, assim, ele não é mais 100% seguro. Ele depende também um pouco das suas práticas serem práticas seguras. Mas aí, depois a gente pode discutir um pouco mais isso daí. Mas só explicar um pouquinho, de forma bem simples, assim, para o ouvinte que for ler entender como é que funciona essa navegação com o Tor. O Tor, ele basicamente é um Firefox modificado, né? Então, ele é um navegador, como o Rick falou, que você pode entrar em qualquer site. E só que a questão é que as suas informações, elas não podem ser rastreadas. Então, por algum motivo, digamos, eu quero entrar em determinado site legal, nada de legal, mas eu quero entrar em determinado site, mas eu não quero que a minha informação seja rastreada. Porque eu não quero, por exemplo, receber propaganda porque eu estou navegando em determinado site. Eu não quero que o meu provedor saiba que eu estou entrando em determinado site. Aí você pode usar o Tor para isso. E a forma como acontece essa conexão é o seguinte. Quando você conecta, por exemplo, eu estou aqui no meu navegador normal e entrei, por exemplo, no site do Mundo Freak. Quando o site do Mundo Freak recebe a minha requisição, recebe a minha conexão, ele sabe quem foi que solicitou aquilo. Ele sabe que fui eu. Ele sabe o meu IP ali, né? O meu numerozinho que identifica o meu computador na rede. Eu não olho isso, tá, gente? Eu não estou olhando isso, não, tá? Só para deixar claro. O Andrei não, mas o Google está olhando. E aí, essa informação, isso fica registrado em log, por exemplo, se o site, no caso, por exemplo, registrar log. Então, o que acontece quando você acessa, digamos, eu entrei no Tor e acesso, por exemplo, o site do Mundo Freak. O que acontece é que essa minha requisição, ela é criptografada e aí, em vez de acessar essa requisição ser enviada para o site do Mundo Freak, ela é enviada para um outro nó na rede, na rede Onion, né? Um outro usuário, assim como eu, que está na rede, que pode estar em qualquer lugar do mundo, digamos que ele esteja, por exemplo, no Egito, aí ele vai receber essa minha requisição criptografada. Ele recebeu essa minha requisição criptografada, é aplicada uma outra camada de criptografia e aí ele joga isso para um outro computador, para um outro nó. Esse segundo nó recebe, faz a mesma coisa e envia para o terceiro. O terceiro nó é que essa requisição vai sair para o site do Mundo Freak. Então, quando chegar no Mundo Freak, a minha requisição vai parecer que ela veio deste terceiro site, que é o que a gente chama de nó de saída, não do meu computador. Desculpa, desse terceiro computador, não do meu. E como esse navegador não mantém registro histórico dessas navegações, se eu for lá naquele computador que, teoricamente, foi o que acessou, eu não sei qual foi a requisição, de onde veio aquela requisição através dele. Então, basicamente, para eu chegar no meu destino final, eu passo por três pontos intermediários, que são esses relays ou esses nós, na rede Onion. Então, por isso que ele é mais seguro. Não é nem só pela questão da criptografia, mas principalmente por essa questão dessa camada. Eu acesso três diferentes camadas. Por isso, inclusive, ele é mais lento, né? Bem mais lento a conexão. É uma coisa boa para falar. É, você tem que ter um pouco de paciência para usar o Tor. Sim, com certeza. Mas é interessante falar que, do jeito que vocês estão falando, eu me lembro muito daquelas máquinas utilizadas na Segunda Guerra Mundial, que é a máquina Enigma, né? Então, basicamente, o Tor, o Onion Router, ele funciona como se fosse uma máquina Enigma, né? Para esse tipo de sistema, você pode criar, através dele, um site codificado, em que ele vai ser códigozinho .onion e só o Tor pode acessar. É mais ou menos isso? Eu acredito que pode, assim, a grosso modo, dizer que sim. Uma coisa interessante para falar sobre as URLs da rede Tor, .onion, é que elas são ilegíveis, né? Então, você não vai ter lá, por exemplo, o mundofreak.onion. Ela é um código de letras e números totalmente misturados .onion que você vai acessar. Então, é uma coisa totalmente difícil de você decorar. E essas URLs, elas são trocadas diariamente, vamos dizer. Tem sites que, se você entra nele hoje, amanhã você vai entrar no mesmo endereço e ele não vai existir mais, porque o detetor daquela URL trocou o nome do site. Então, ele não aponta mais para lugar nenhum. Nossa, então como é que as pessoas que acessam aquele conteúdo conseguem saber e acessar ele novamente? Então, aí que está o negócio do anonimato, né? Mas antes de falar sobre isso, eu queria só deixar claro, assim, mais claro, quer dizer, o lance da Deep Web e o porquê dela, tá? O 100% da criação de uma rede anônima é para proteger certas informações e pessoas, tá? Então, um dos casos mais famosos, que é o caso da Wikileaks e tudo mais, as informações que essas pessoas tinham eram informações pesadas e fortes e, vamos dizer, proibidas de serem vazadas. E elas eram trocadas pela rede anônima, pela Deep Web e por outras redes que são redes anônimas. Então, existem muitos jornalistas, existem muitas empresas de jornalismo, empresas grandes que trabalham nessa camada da internet por causa que essas informações têm que ser passadas de maneira anônima. Então, o próprio FBI, que muita gente publica em sites aí falando que o FBI, ele está na Deep Web, eles monitoram o Toro e tudo mais para achar pedófilos, achar terroristas e tudo mais, mas eles também usam a favor deles, para trocar informações e etc. Entendeu? Então, ela não foi feita para o mal, como alguns sites por aí falam. E a maioria dos sites deixa eu entender que fica parecendo que a Deep Web, você vai entrar e só vai ter coisa ruim, só vai ter sacanagem e coisas horríveis. E não é bem assim. Então, isso é uma coisa que é bom deixar claro. Então tá, antes de mais nada, Igor, eu gostaria de perguntar que você falou da tal da Dark Net, que você falou que ela é diferente da Deep Net. Qual seria basicamente a diferença? Essa chamada de Dark Net ou Dark Web é uma área, digamos assim, um subtipo, um subconjunto da Deep Web, que são exatamente esses sites que a gente acha que a Deep Web são só eles. Então, sites sobre pedofilia, sites onde você pode comprar armas, drogas, esse tipo de coisa, eles fazem parte desse conceito da Dark Web ou da Dark Net. Seria o conteúdo totalmente ilícito. Isso. Então, o conteúdo ilícito não é a Deep Web em si, você pode ter um conteúdo lícito lá. Por exemplo, tem muitos, não muitos, mas enfim, tem, às vezes, alguns jogos que o pessoal, principalmente para programador, eu já participei de alguns, inclusive na época da falecida da Série Losh, tinha alguns assim, que você tinha que entrar em sites da Deep Web e aí você tinha que quebrar determinados códigos ou você tinha que tentar encontrar determinada informação para descobrir um videozinho e tal. Isso não tinha nada de ilegal e estava na Deep Web, por exemplo. É um argzinho, né? É, e muitos args, eles acontecem na Deep Web. Mas aí, quando a gente fala daquela parte ilegal mesmo, que a gente está pegando nas camadas, camadas, uma camada no sentido não da tecnologia, não técnico, não estou falando de topologia, mas na camada em termos de quão bizarras as coisas podem ficar, quando a gente chega nas camadas mais profundas, assim, aí a gente está falando, nesse caso, dessa Dark Web ou Dark Net. Interessante. E como é que funcionaria exatamente essas camadas? A gente vai começar a falar delas, mas eu gostaria de saber exatamente como elas funcionam em si. Elas são realmente verdadeiras? Ou isso acaba tudo entrando para essa grande lenda urbana, que acaba sendo muito conteúdo, que é dito sendo da Deep Web? Olha, o que acontece é o seguinte, é uma pergunta que o pessoal que começa a acessar essa rede Onion, começa a acessar esses sites da Deep Web com Tor tem, é como é que eu acho os sites, né? Bom, a forma mais comum de você achar os sites é através do que a gente chama de hubs, né? Que são pagininhas, tem, por exemplo, a Hidden Week, por exemplo, que é uma pagina, parece Wikipedia, que tem atualizado lá sempre links desses sites mais conhecidos, enfim. E não ilícitos. Não ilícitos, não. Às vezes ilícitos, às vezes não. Mas não necessariamente, exatamente. Então tem esses hubs que você entra lá e você pode descobrir essas URLs esquisitinhas da .onion e tal. E aí você tem algumas listas que nem todo mundo conhece que tem esses outros sites. Ou alguns sites que nem estão em listas, enfim. Você tem conhecimento deles porque alguém te passou e aí eles são bem restritos. Então, o conceito de camadas é mais isso. Não existe uma divisão, digamos assim, não existe um software que divide isso. Você não tem que ter um outro tipo de programinha instalado para acessar as camadas mais profundas, assim, entre aspas. É mais uma coisa conceitual de quão difícil é você achar determinados sites do que necessariamente alguma coisa realmente estruturada e organizada para essa finalidade. Isso. É mais um conceito mesmo. E isso é uma coisa que, às vezes, gera muita discussão na internet quando certos sites de tecnologia publicam sobre a Deep Web. É que eles começam a escrever o texto e separar em camadas como se... Fica da impressão como se o cara estivesse navegando realmente em camadas. Então, a partir de um certo momento, ele vai encontrar links que vão redirecionar ele para um outro tipo de servidor que vai ter conteúdos mais fortes. E aí vai indo, indo, e não é bem assim, entendeu? É mais na questão aí que o Igor falou. Você tem um wiki ali que vai te dar informação e você vai começar a navegar, vai acessar fórum, vai conhecer pessoas e essas pessoas vão te passar links e você vai ser convidado para entrar em certos sites. E esses sites vão diminuindo cada vez mais o ciclo de pessoas que acessam esses sites. Dando uma pincelada um pouco no IRC, existem redes anônimas de IRC, que é um sistema antigo de chat e tal, que a gente não pode entrar e falar sobre isso aqui agora, mas que pessoas trocam essas informações e se você entrar no meio de certas comunidades, você vai ter acesso a coisas que talvez sejam totalmente lícitas ou coisas que sejam totalmente interessantes. Por exemplo, eu faço parte de um fórum que tem site na Deep Web e que eu não encontro conteúdo relacionado à segurança, à Pintest e tudo mais na internet, na internet normal, vamos dizer assim, com uma precisão tão grande igual eu tenho lá, entendeu? Então você tem os dois lados, mas para você ter acesso a esse tipo de comunidade, você tem que ser convidado, você tem que fazer amizades e tudo mais até você conseguir acessar essas informações. Então seria, não seria de um sentido como se a própria tecnologia trabalhasse dessa forma, mas seria um conceito mais pessoal mesmo, do tipo de coisa que você precisa fazer seus contatos e a partir daí adentrando, entre muitas aspas, ou se aprofundando. Então vamos citar aqui rapidinho o que a gente tem de camadas, né? A gente tem as primeiras três camadas, que é a camada número zero, né? Que a gente seria a web normal. O primeiro nível seria chamado de surface, que também seria uma separação bem simples assim do que seria de normal e tal. E a gente tem aí a terceira, que é a número dois, que é a Bergweb, onde você tem aí, encontram esses servidores de FTP que a gente tanto mencionou no começo do episódio, como também o Reddit, eu acredito que também o 4chan, seriam basicamente aí o primeiro start, porque você já começa a ver alguma coisinha da própria Deep como em si, né? Tanto que a maioria dos sites que foram achados da Deep Web surgiram desses grandes fóruns, né? Como o do 4chan, por exemplo, né? A maioria do que a gente sabe hoje veio do 4chan. Foi da galera que o 4chan, ele é um site relativamente anônimo, que eu digo que, vez ou outra, alguém vai lá que tem já o conhecimento sobre a área posta. Porque como foi falado anteriormente, não existe um grande Google na Deep Web. Então você achar esse tipo de conteúdo é muito difícil. Você não tem uma indexação em si. Você tem, na verdade, páginas com alguns links, isso das camadas mais simples, né? Um fórum aqui, um fórum acolá, nada muito perigoso, mas você tem aí algum aglomerado desse tipo de coisa e a partir daí é geralmente onde você começa a se aprofundar, né? Tanto que um dos principais começos para quem começa a entrar na Deep Web seria a Hidden Week, né? Que seria como se fosse uma Wikipedia da própria Deep Web. É claro que nem ela toda tem a totalidade do que existe na Deep Web, óbvio. Mas tem os links mais conhecidos, como... Bem, a gente vai comentar em seguida o que a gente pode encontrar aí de mais comum, que já é bem... A Hidden Week seria como o tutorial inicial de qualquer jogo, entendeu? É praticamente isso. Ele vai te dar alguns links e te jogar e fala a partir daí e se vira, entendeu? Sim, com certeza. A gente tem aí, descendo mais, a gente tem o que se chamava o nível 4, né? De Charter Web, que seria uma versão mais avançada dessa terceira. Só que aí você começa a encontrar, começa a ter acesso a esses materiais legais, começa a crescer de uma maneira vertiginosas, né? Como o site de vendas de drogas, que a gente vai falar mais pra frente, vídeos planidos, etc, etc. Só que a partir daí a gente começa a ter até, se eu não me engano, nível 7, nível 8, a gente vai ver mais em seguida. E aí eu acho que entra muito também na questão da lenda urbana, que a partir daí você tem a quinta, que seria a Mariana's Web, né? Que o nome teria sido inspirado nas fossas da Mariana, né? O lugar mais profundo do planeta Terra, né? E que seria aí o lugar talvez, que seria o ápice de uma pessoa comum consiga entrar, né? Seria o lugar onde você encontra talvez aí a maioria das coisas, as coisas bizarras e por aí vai. A gente tem o nível 6, que eles chamam de Intermediary Web, que nada mais seria do que uma divisão entre o nível 5 e as outras camadas. E pra mim isso não faz muito sentido, mas ok, a gente comenta mais pra frente. A gente teria o nível 7, que é conhecido como The Fog, ou o vírus Sulp, ou seja, a neva ou nevoeiro, ou então a sopa de vírus, onde seria aí travado uma guerra entre hackers, né? Seria um nível mais profundo, onde só quem realmente tem todo tipo de conhecimento possível e imaginável consiga entrar e tal, e que seja algo realmente muito perigoso. E até aí a gente tem o último nível, né? Que é o nível 8, Primarch System. Algo que poderia ser traduzido como sistema primarca, né? Que, segundo muitos textos dizem, seria o local onde é controlado toda a internet. Só que, além de muito urbano, tem muito essa questão da conspiração, né? Falando que as teorias pelo governo, essa parte da camada, às vezes até por criaturas de outro mundo, e a partir daí você começa a entrar numa parte galhopa, né? E aí eu pergunto pra vocês, até onde isso pode ser verídico? Existe realmente esse tipo de nomeação? É realmente isso mesmo que eu falei? Ou é ser tudo uma grande ficção, né? Vocês já escutaram falar? Bom, vamos lá. Existe muito de verdade em algumas dessas coisas. Existe simplesmente boato e viagem em outras coisas. Navegando em algum desses hubs, assim, né? Você encontra lá sites de sociedades secretas que exigem um determinado login de sociedade secreta de assassino, não sei o que. Esse tipo de coisa provavelmente exista mesmo. Mas coisas como alienígenas que controlam tudo, ou uma camada mais baixa que controla todo o tráfego e tal da internet, isso aí já é viagem. Até pela própria natureza da internet, né? A internet é uma rede descentralizada. Então, tecnicamente, é possível você ter esse tipo de coisa? Sim, mas a quantidade de computadores e de processamento, etc., que você teria que ter pra fazer isso possível, ultrapassa toda a capacidade que a gente tem de processamento do planeta inteiro. Então, assim, muito disso daí também, quando a gente vai chegando nas camadas mais baixas, muito disso daí também é boato. Você comentou uma dessas aí que é onde ficam os hackers e tal. A zona da guerra. A zona da guerra. Na verdade, é o seguinte, depois a gente pode comentar mais no final a questão da segurança, como você também aprimorar a sua segurança quando você estiver acessando a internet normal, mas principalmente esses sites. Mas, por exemplo, uma pessoa desavisada pode ir num determinado site e baixar um determinado arquivo e executar aquele arquivo e aí ele ser infectado por um spyware, um malware e tal, que um outro hacker criou. A coisa mais divertida pra um hacker é você contaminar um computador ou, enfim, todo. E ter controle dele. Ter o controle do computador de um outro hacker. É mais legal do que um do usuário leigo, né? Então, existe isso, mas não é assim essa... Não existe uma camada específica onde eles batalham e tudo mais. Isso aí é muito... Você pode dar azar de numa primeira navegação sua, você de repente achar um link e clicar e abrir um determinado arquivo, instalar determinado arquivo e, enfim, você tá nessa... Eu tô fazendo aqui aspas com as mãos aqui, nessa tal dessa camada de guerra aí. Uma coisa interessante falar, linkando isso aí que o Igor tá falando, é que o Toll desabilita o JavaScript, né? E o CSS. Então, não existem sites bonitinhos na Deep Web, com layouts lindos e maravilhosos e etc. Pra evitar esse tipo de coisa. Não evita 100%, mas diminui bastante você desabilitar o JavaScript do browser, né? É, até porque isso não impede a burrice do usuário de clicar em algo e baixar, né? Que é extremamente não recomendado você nem conversar com ninguém, nem baixar nada da Deep Web, né? Porque a chance disso de acontecer algum problema é algo grave, assim. Se é na própria Web normal, a gente já tá aí à disposição de todo tipo de invasão, né? Do pessoal transformar sua máquina em slaves, né? Já é grande. Tu imagina, então, no lugar que, na teoria, os caras não são fiscalizados, né? Não existe aí... Não tem nada muito conhecido. É uma terra sem lei, acho que a gente pode falar assim. É, com certeza. Tudo vai do seu hábito também, né? Enfim, existe a ilusão de que, ah, eu estou navegando através do Toro, então eu estou protegido. Não, ele é uma navegação anônima, mas ele tem um grau... Quando você tá dentro da rede ali, ele tem um grau de segurança muito grande, ele tem um algoritmo de criptografia que eles usam, que é o... Se eu me engano, é o RSA de 1024, né? Bits. Ele é muito seguro, apesar do que, enfim, tem uma história da conspiração que a NSA, enfim, consegue quebrá-lo facilmente. Mas aí, a gente pode falar disso depois. Mas depende, ele é muito seguro, mas depende das suas... Dos seus hábitos, né? Você tem que ter hábitos seguros também, porque senão você tem uma camada ali que tá seguro, todo o resto não tá, e aí, enfim, o seu computador tem o Windows normal, e se você não souber, ou o Linux, ou o Mac, o que seja, se você não souber utilizar corretamente, você vai ter problema como você tem na internet normal. Sim, com toda certeza. Não! Camada! As cebolas têm camadas. Bolo! Todo mundo adora bolo e tem camadas. Eu não ligo! Então vamos pra parte legal, legal, parte legal, legal da parada. Deixa eu perguntar pra vocês. Vocês já acessaram a Deep Web? E eu sei qual vai ser a resposta, mas é, não custa perguntar. Já. Já, bastante. Olha, olha aí, a voz aí. Bastante, olha. Coisa diariamente. Mas nada é ilegal, que fique claro. Antes de mais nada, é bom falar também que o Igor, né, uma das coisas que eu até fiquei de falar com ele, é essa questão, porque pra ele pesquisar, como ele mora nos Estados Unidos, é algo um pouco mais complicado, né, que eu imagino que, pra gente, o Brasil é porra louca, foda-se. Ninguém vê o que a gente tá fazendo aqui na nossa internet, a não ser o próprio Obama, né? O Obama, por exemplo, ele tá com a gente aqui no Skype, a gente só não tá sabendo, mas ele tá escutando tudo que a gente tá falando. O próprio Obama, na Casa Branca, ele tá lá dentro da nossa chamada Skype. Mas, nos Estados Unidos, é algo realmente muito punk, como ele falou aí no episódio que a gente citou do The Grifter, né, lá do 4chan e tal, que você recebe mensagem do e-mail, sei lá, a carta do servidor, falando que você tá com, entre aspas, mau uso da sua internet, e é capaz de cortar a sua internet, ou seja, é um negócio que é completamente monitorado pelas autoridades locais. Então, eu imagino que seja até meio complicado, né, Igor? Como é que é essa relação, mais ou menos, que você tem aí com a Deep Web, ou você usa a Deep Web exatamente por causa disso? Como é que isso funciona por aí? Algumas coisas, sim. Realmente, aqui, eu, quando eu vim pra cá, eu achava que era, eu achava que era, ah, o pessoal não tá nem aí, enfim, o pessoal deve estar preocupado com terrorista, não sei o quê. Se eu for baixar um filme, uma série, alguma coisa assim, ninguém vai ligar, né? Aí, eu baixava série e tal, inteiras, não sei o quê. Porque isso, com um mês aqui, eu recebi uma comunicação do meu provedor, dizendo, olha, a gente detectou que nas datas tais e tais e tais, você trafegou tantos megabytes de conteúdo ilegal, e a gente imagina que pode ter sido alguém, algum vizinho que tá usando a sua internet, conserte isso, que da próxima vez, o FBI será notificado desse jeito. Então, é por isso que aqui, que o negócio é mais sério, as pessoas utilizam bastante o toy e os navegadores do gênero pra poder evitar esse tipo de coisa. O que não evita, né, por exemplo, uma das lendas em relação a isso é que, se você, por exemplo, salvar um arquivo torrent e você baixar alguma coisa, algum torrent pelo Toro ali, você não vai ser rastreado, não, você vai ser rastreado. É um peer-to-peer, enfim, você vai ser rastreado. Então, alguns tipos de coisa ali não vai te proteger realmente. Mas tem algum tipo de conteúdo, algumas coisas. Eu acesso, na verdade, assim, o pessoal não achar que eu sou algum tipo de criminoso, eu acesso mais porque tem alguns fóruns que você acessa na Deep Web, fóruns técnicos, na área, assim, de programação, na área de segurança e tal, que você tem assuntos mais avançados e você não tem o, digamos assim, os nubes, né, que a gente tem normalmente nos fóruns normais. Então, você tem um conteúdo mais, digamos assim, selecionado. Principalmente na área que eu trabalho, com data mining, extração de dados, esse negócio tem alguns fóruns muito legais, simplesmente da Europa e tal, que eles estão disponíveis só na Deep Web. Então, eu acesso bastante pra isso daí. Mas, enfim, dá pra você acessar pra todo tipo de coisa. E você, Henrique? Então, eu entrei na Deep Web, cara, há uns cinco anos atrás, foi o meu primeiro contato, assim. Antes desses nubes aí ficarem discutindo isso nesse site de curiosidade. Não, velho, eu vou te falar a verdade. Eu fiquei espantado quando eu vi vários blogs, vários youtubers, né, falando sobre a Deep Web muito abertamente, assim. Porque eu acho que tem pessoas que não precisam saber disso, entende? Não porque lá é a coisa terrível e tal, mas porque o ser humano é uma desgraça, vai querer procurar a coisa errada. Não vai entrar lá pra procurar igual o Igor, um fórum de informações mais técnicas, né? O que ele quis dizer, Andrei, é que lá você tem um site que vai te dar informações técnicas de um assunto e não vai ter um bando de RueBR lá enchendo o saco e falando um tanto de abobrinha nada a ver com aquilo, entendeu? Então, isso aí a Deep Web já elimina. Mas eu vou ser bem sincero aqui. Quando eu entrei na Deep Web, eu queria ver se realmente era verdade tudo que eu li e tudo mais. Então, eu fiquei horas, talvez dias, talvez semanas, navegando mesmo, assim, buscando e procurando coisas e eu vou ser sincero, eu vi coisas que eu arrependo de ter visto, entendeu? E não é nada, assim, mirabolante, que algumas pessoas falam de, sei lá, cara que é a boneca viva, essas coisas, não. É pedofilia no nível mais cruel, assim, que você imaginar. Coisas, assim, que você vê que o ser humano é capaz de fazer que você não queria acreditar, entendeu? Então, isso aí eu vi mesmo e não arrependo, não tenho medo de falar e tudo mais. Mas hoje eu uso Deep Web para aquilo que eu já tinha dito. É um grupo de pessoas que se conheceram na internet normal, entre aspas, e por bastante aspas, tá? Porque a maioria desses conteúdos de pedofilia, hoje você também encontra na internet normal. E outros conteúdos, sites de aluguel de pessoas, assassinos e tudo mais, você encontra também na internet normal. Não precisa entrar na Deep Web hoje para fazer isso. O caso é que a Deep Web é anônima, só isso. Mas a minha parte de entrar na Deep Web é só essa, de poder ter um conteúdo mais técnico e mais profissional e mais direto e mais atualizado, e com pessoas que realmente entendem daquilo, falando, entendeu? Sobre aquele assunto. Com certeza, com certeza. Mas é exatamente isso que eu constatei também, né? É aquele tipo de coisa que é bem comum de você ver nesses blogs. Isso realmente existe, né? Não exatamente corroborando, né? Questão de conspiração, alienismo. Até porque se existir esse tipo de coisa, vai estar na camada tão obscura que só realmente quem criou, quem tem contato com aquilo, realmente tem. Muito provavelmente esse tipo de coisa não vai vazar. A não ser se rolar algo relacionado, como se fosse o Wikileaks, né? Vazar de dentro. É aquilo. Você vai encontrar o que você quer achar. É, exatamente esse. É um dos problemas que você tem principalmente em divulgando esse tipo de coisa para o usuário convencional. E é minha culpa, desculpa, gente. Mas, cara... Mas é basicamente isso. E não é nem um pouco difícil de achar. A gente vai contar aqui um pouquinho das histórias. Mas vamos tentar aqui fazer uma... Falar do que a gente tem como comprovado dentro da Deep Web. Vamos afastar um pouco essas lendas urbanas e evitar falar um pouco das conspirações, apesar de a gente tocar muito nesse tipo de assunto. O primeiro grande tipo de conteúdo que a gente tem, mas que também tem na web normal, são os snuff vídeos, né? Que a gente comentou aí no The Grifter um pouquinho sobre isso. Que é um filme muito bom que fala um pouquinho desse tipo de história. É aquele filme do Nicolas Cage, o... Acho que é 7 milímetros. Cara, filme bom e Nicolas Cage na mesma frase... Eu ia falar isso. Ah, cara, mas é para tu ver como é Deep Web. É Deep, né, cara? É bom esse filme. É 8 milímetros, 8 milímetros é o filme. Que é a história de um cara que ele acaba descobrindo uma trama onde que existe um comércio ilegal de filmes snuffs. O que é filmes snuffs? É vídeo onde as pessoas realmente morrem. Ou seja, aquele lance do... Por exemplo, prova de morte, etc. E a partir daí, no momento que você tem um comércio, você tem gêneros, né? E talvez o que seja mais conhecido desse tipo de coisa talvez seja até relacionado à pornografia, onde que haja morte em seguida e tal. Ou seja, não é nem um pouco lícito, nem um pouco convencional. Você acaba encontrando um pouco disso na web, normal, na Surface. É tremendamente questionável se existe ou não um comércio desse tipo de coisa. Eu acredito que seja, mas nunca foi muito comprovado. Mas a gente tem alguns casos que falam sobre isso. O primeiro dos casos aconteceu em 1997 com Ernest Dieter Corsen e Stephen Michael Mann que gravaram as suas sessões de torturas contra duas prostitutas. A segunda das vítimas escapou e os dois foram sentenciados à prisão perpétua. Os executores alegaram que foram contratados por uma empresa que revendia os vídeos para a internet. Porém, a polícia alemã nunca conseguiu chegar aos contratantes, né? E a partir daí você tem vários relatos desse tipo de coisa, de pessoas que firmam, né? Afirmam que são contratados, que pessoas entram em contato para pagar para esse tipo de vídeo. Só que nunca foi muito comprovado esse tipo de coisa, a veracidade, né? Em julho de 2007, já um pouquinho mais para frente, né? Um vídeo acabou surgindo na Deep Web logo em seguida na Surface. Nele, um homem de 48 anos é assassinado com diversos golpes de martelo na cabeça. Os assassinos foram identificados, né? E eles foram conhecidos como os maníacos de nome russo impronunciável de, né? E o vídeo, ele ficou conhecido mais comumente como 3 Guys on Hammer, né? Fazendo a referência ao Two Girls on Cup. Que horror, que horror! Ele tem cerca de 7 minutos e tal. A gente não vai deixar nada de link aqui, galera. Então, assim, se contentem com o que a gente tá falando, mas você acaba tendo a prisão desse suspeito quando esse vídeo acabou pintando pelo Forchan. E a partir daí, né, existem diversas outras histórias que circulam, supostos filmes pornográficos italianos, né, que na Itália, em uma certa época, aquela coisa dos filmes espaguete, né, aí os italianos eles são um povo meio estranho também, né, que eles têm os filmes que eles são muito gore, assim, e eu falo filme de ficção mesmo, ou seja, eu não acho que seja tão difícil assim, ter um pouquinho de coisa real ali, né, a gente tem diversos filmes aí, como Demons, né, filmes de zumbis, etc, que são realmente muito pesados, então é uma galera que tem já realmente um gostinho pra esse tipo de coisa, mas até aí nunca teve nada muito comprovado. Só um parênteses aqui, esses sites com cenas reais de assassinatos, de pessoas morrendo e tal, isso é real, cara, eu já vi alguma dessas cenas, assim, às vezes você vai navegando, navegando, você entra até num determinado link, até sem querer, porque no link não dá pra você saber o que que é, né, como o Rick falou, é tipo umas letras e números confusos lá, ponto onio, aí às vezes você clica ali, ou você cola, ou num fórum alguém te passa, só, ah, passou lá, olha esse link, aí você entra lá e tem. E isso é verdade e é muito bizarro. Uma das coisas mais bizarras que eu já vi e que, quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, tinha que ter um apocalipse zumbi acabar com a humanidade, que a gente não merece estar aqui, não, cara, a gente é muito bizarro. Foi um, eram vídeos pornográficos com crueldade com animais. Cara, eu não vou falar da natureza, mas é perturbador. E aí eu vi que a humanidade é muito freak, num sentido negativo da coisa. Sim, a questão desses vídeos snuff, Igor, realmente, como eu falei, existe na Surface, existem diversos sites aí, né, quem não lembra lá daquele assustador, né, no começo ainda, a maioria das pessoas começaram a conhecer a internet, né, sei lá, assustador, medo, whatever, ponto com.br, que realmente tem diversos vídeos de acidente, rolou a foto de acidente lá do avião que caiu recentemente aqui com o candidato a presidente e tal. Esse tipo de coisa é normal na própria Surface. Só que, da Deep, você teria aí uma comercialização e também assassinatos feitos pelas próprias pessoas, né, ou seja, as pessoas firmam os próprios assassinatos, ou seja, provas de crime, né, e por isso existe aí compartilhamento. Não, mas isso existe, isso eu já vi, isso eu já vi, os caras botar uma pessoa na cadeira e dar um tiro na cabeça e filmar aquilo dali. Mas pelo fato do anonimato da rede, assim, eles criam essa facilidade de postar isso, sabe, na Deep Web. A mesma facilidade ele tem de publicar. Não teve um caso, não sei se foi ano passado, de um vídeo, de uma gangue mexicana, decapitando uma mulher e tal, que caiu no Facebook e o Facebook falou que não ia tirar e depois ela tirou e tudo mais. Vocês lembram desse vídeo? Sim, infelizmente. Eu não consegui assistir ele todo, tá, mas aquele vídeo, ele, a organização, o grupo que fez aquilo ali, eles têm um site na internet e que é indexado pelo Google que tem vários vídeos lá, daquele mesmo tipo, entendeu? Então, por isso que eu falo que não precisa ir pra Deep Web pra ver certas coisas. Você vai ver coisa mais, assim, pessoal, assim, igual o Igor falou, que você vê mesmo de gente que filma ele matando outra pessoa por prazer, como se fosse um, sei lá, uma formiga. E posta lá. É bem bizarro. É, que seria basicamente esse tipo de coisa, né? Você tem outro tipo de conteúdo que seria relacionado a grupos extremistas, como a gente falou aí dos criminosos mexicanos. Você tem muita coisa dos extremistas islâmicos, né? E a partir daí, grupos nazistas, etc. E isso é bem comum, assim. E tudo que a gente tá falando, galera, isso aí é das camadas mais comuns, assim, daquele tipo de coisa que você topa com até certa facilidade e tal. E a gente tá falando isso, não é pra vocês procurarem esse tipo de coisa, pelo menos, dentro dessa, a intenção, mas é porque é aquilo. Você quer achar esse tipo de conteúdo, você consegue achar. Porque a maioria dessas coisas, elas são até mesmo, porque são pessoas que não são identificáveis, são anônimos. Então, mesmo que haja uma identificação, você... É muito difícil você conseguir prender certas pessoas. Até porque você tem aí, por exemplo, diversos hackers, né? Que a gente fala aí de hacker, pode atacar esse computador e tal, 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 tal. Mas existem hackers que são... Que ficam na Deep Web exatamente pra combater esse tipo de coisa. Que combate pedofilia, combate grupos de extermínio, esse tipo de coisa, tenta derrubar esses sites e por aí vai, né? Então, realmente, são guerras travadas pra esse tipo de conteúdo, né? Você já chegaram a topar com algum tipo de fórum desse tipo? Anti-pedofilia, essas coisas? Não, é relacionado a grupos extremistas. Ah, não. E relacionado a grupos extremistas, eu nunca trombei com fora especializado nisso. Mas com conteúdo, mostrando práticas deles, sim. É fácil achar. Já, eu tava pesquisando, não muito tempo atrás, na verdade, pra gravar um outro podcast e tal, que a gente ia falar sobre... Enfim, ia falar sobre um filme, o filme aborda um pouco da Ku Klux Klan, e aí eu fui pesquisar, porque a Ku Klux Klan existe ainda, né? Eu fui pesquisar, pô, mas será que tem algum grupo dissidente, alguma coisa assim, que ainda faz aqueles atos? Porque a Ku Klux Klan, de hoje, ela é um grupo que eles não pregam, na teoria, o ódio racial. Eles pregam a supremacia branca, todo esse tipo de coisa, mas eles não pregam, por exemplo, você matar negros. Aí eu entrei na Dipepe, não, eu quero ver se tem mesmo. E aí, tem, cara, tem um site, tem site da Ku Klux Klan, que os caras, não sei até que ponto são verídicos não, mas põem vídeos deles pegando, e não é aqui nos Estados Unidos, a princípio, são pessoas inspiradas na Ku Klux Klan, parece que é na Europa, que eles pegam judeus, negros, e tem de assassinato, tem de espancamento, de várias coisas assim. É bizarro, é bizarro. E você vê os comentários, assim, em várias línguas, mas você consegue entender, assim, inglês e tal. Você vê que tem, infelizmente, muita gente que apoia esse tipo de coisa, e o anonimato, que é essa rede onion, não necessariamente a Deep Web, mas você navegar no Tor, por exemplo, te proporciona, faz com que essas pessoas tenham coragem de se mostrar. Com certeza. É bizarro mesmo, né? A gente tem aí também pornografia, ou seja, tudo aquilo que não seria aconselhável você ver na Surface, e mesmo assim, você já encontra alguma coisa relacionada a isso, mas você tem muita bizarrice relacionada à pornografia, né? A diferença na Deep Web é que você vai encontrar muita coisa bizarra de pornografia com apenas um clique free. free. E na Surface existem sites que têm essa bizarrice toda, mas você vai ter que pagar, você vai ter que ser sócio e tudo mais para ter acesso. Essa é a única diferença em quesito pornografia, tá? É, e a partir daí você tem todo tipo de coisa, né? É, inclusive tem site, por exemplo, eu vou até citar aqui porque eu acho interessante as nossas ouvintes darem uma olhada e ver se não tem nada delas lá e tal, é interessante, ou alguém que você conhece que você pode alertar, mas tem site que eles vazam informações pessoais das pessoas, tipo assim, uma menina tem fotos íntimas e eles colocam lá as fotos dela, né? E aí eles colocam dados, os dados que eles tiverem, qual é a página do Facebook, tem caso que eles põem telefone, endereço, várias coisas assim, pode citar, pode falar o nome do site, enfim, eu vou falar, e qualquer coisa você põe um pi aí. O pi... Ele é bizarro, assim, você tem só esse tipo de fotos vazadas com dados da pessoa mesmo. Enfim, tem todo tipo de conteúdo. Tem, por exemplo, um dos usos mais comuns desses sites, né? É de você... Sites de vendas que você compra coisas, digamos assim, ilegais. Tem o... Tem vários desses sites de comércio eletrônico que você compra de armas, drogas, produtos roubados, um de cartão de crédito roubado, você compra cidadania americana, documentos falsificados, tem um site que você compra dinheiro falsificado de vários países, passaporte de vários países, tem, cara, tudo quanto é coisa ilegal também você pode comprar. Cara, uma das coisas relacionadas à pornografia é que, assim, infelizmente, né, a pornografia infantil é uma realidade nesse tipo de coisa. Felizmente, assim, eu não tenho estômago pra esse tipo de coisa, assim, até porque eu sei, porque tem muita coisa também que o próprio FBI dá aí, como é que eles chamam, essas iscas, né? Ah, a pessoa vai entrar e a partir daí, tipo, ah, ela tá interessada nesse tipo de coisa, procura, acaba acessando o link e na verdade é o FBI que tá observando, né? Tem muito dessas lendas urbanas, isso é verdade e existem grupos de hackers, de profissionais de segurança que trabalham em conjunto, até mesmo com a Polícia Federal aqui no Brasil e o FBI, a CIA, a Interpol, que trabalham como isca pra pegar pedófilos e tudo mais, cara. Isso aí é uma coisa real. Sim. Mas você tem aí, eu, por exemplo, eu nunca tive curiosidade pra esse tipo de coisa, até porque eu sei que eu não quero dar pano pra manga nem nada do tipo, então eu nem me atrevi a ver se é verdade ou não que existe. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção, cara, e eu já até mandei e mesmo pro podcast que por sinal já falaram sobre esse tipo de coisa, mas, cara, é um negócio tão absurdo, tão irreal, tão inacreditável que você vê, tem gente que tem tesão por animal, né? A partir daí, isso já é algo realmente muito doente, por gente morta, né? E, cara, eu achei o fórum que ele é especializado em gente que tem tesão por animais atropelados. Cara, é um negócio tão absurdo e você entra pra ver se aquela porra realmente é verdade. E, cara, tem gente que compartilha altos vídeos, altas fotos, tipo, ah, olha só, eu achei esse guaxinim atropelado na rua. Mas isso na Deep ou na web? Na Deep, na Deep. Você deve estar falando dos sites de necropedosofilia, é muito sério. Necropedosofilia. É sério, é sério. Humanidade, chega. Cara, tem que acabar com o planeta, a primeira vez que eu acessei e que eu contei aqui que eu fiquei navegando, um dos vídeos que me chocou foi realmente a necrofilia, que eu vi um vídeo que eu desacreditei e eu dei play nele várias vezes pra realmente acreditar que aquele ser humano estava morto. Eu tava, tipo, desacreditando, assim. Não é possível. E aí você vai ler os comentários e você vê pessoas falando coisas, assim, tipo, vibrando e felizes de estar vendo aquilo. Porque como a Deep ela funciona mais como fóruns, né? Então, assim, você tem muito desse tipo de coisa. São pessoas que têm algum tipo de interesse em comum e na Deep como elas estão fora de julgamentos das pessoas da Surface, então é um momento onde elas podem realmente se encontrar pra falar sobre esse tipo de coisa. Então, assim, pra gente é um negócio muito inacreditável, mas pra esse tipo de pessoa é onde que elas encontram pessoas que podem se tornar às vezes colegas, amigos, esse tipo de coisa, né? Que compartilham esse tipo de doença, né? Que, cara, não adianta, cara, é doença, não tem nem como falar. Outra coisa que ficou bastante conhecida é a questão dos assassinatos de aluguel, né? Que seriam contratados. Mas até aí você tem uma notícia bem recente de um próprio site russo da Surface mesmo, do Ucrânia, sei lá, que o site foi desmantelado, pessoas foram presas e tal, 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 tal. Mas na Deep isso também acontece, né? Só que a partir daí as pessoas realmente não conseguem ser esquematizadas e tal, não conseguem ser presas do tipo. E um desses links acabou caindo no 4chan e dias depois o site acabou saindo do ar exatamente pela questão do anonimato, que são sites como se fosse uma Wikipedia de assassinos de aluguel, que oferecem contato, presas, esse tipo de coisa e você contrata, né? A partir de bitcoins, né? A maioria de todo produto comercializado é por bitcoins, né? Que você não é rastreável. E a partir daí, né, cara? Você oferece dados da vítima, fotos, esse tipo de coisa e a pessoa vai fazendo todo um processo lá. É um negócio de louco, cara. E, assim, é algo que realmente existe. Tudo que a gente tá falando aqui, galera, existe. Existe. 20 mil euros você pode matar um desafeto pela dbweb vagando em bitcoins. Sim, sim. 20 conto na peixeira no norte também. Tem site aí. Nem site. Tem região risco de paca aí, filho. 5 conto o nego tá levando. É o preço da pinga. É complicado. Cangaço web, né? Vou criar o site cangaço.com .onion, né? Outra coisa, e a partir daí você tem muita questão da lenda urbana também que são relacionadas a experiências com humanos, né? Só que como tem muita coisa relacionada a corporações e a governos, eu realmente não acho que isso seja tão fácil de cair. Então, isso fica mais pela especulação mesmo. Você vê que os mendigos da sua cidade estão sumindo, você se pergunta por que que tá acontecendo, cara? E você lê algumas textos até meio conspiratórios e tal, você não sabe se é verdade ou se é mentira. Mas, cara, você acaba dando algum crédito, né? Você acaba se perguntando se pode ser real ou não. Cara, quando você acessa o Deep Web e vê certas coisas lá dentro, por mais que não sejam essas experiências com o mano, quando você vê o cara fazendo sexo com um bebê de seis meses, você vê três caras fazendo sexo com uma mulher morta e felizes, e aí, e pra piorar, você vê comentários em cima desses vídeos de pessoas vibrando e felizes de estar vendo aquilo, todo o resto pra você passa a ser possível, entendeu? Talvez você não viu, mas é possível que exista, cara. Você para de duvidar que existe, entendeu? É complicado. Depois que eu acessei a Deep Web e vi essas coisas, cara, eu não duvido de nada, sinceramente, eu não duvido de nada que um homem é capaz, de nada mesmo, assim. Teve uma vez que eu tava assistindo o da Atena e tem um senador Magno Malta que ele luta pra caramba contra a pedofilia no Brasil e tudo mais, e ele mostrou alguns vídeos no da Atena, claro que eles mancharam a tela inteira e tal, papapá, mas eu tenho certeza, cara, que muitos daqueles vídeos que ele mostraram foi pego na Deep Web, não foi pego em sites de pornografia na internet normal e tal, foi pego realmente na Deep Web porque é lá que você vai encontrar isso, entendeu? Tipo, é muito bizarro. Fiquem longe disso, pelo amor de Deus, mas os nossos ouvintes são legais, eles não gostam desse tipo de bizarrice. Eles não gostam de bizarrice com certeza. Bizarrice saudável sim, mas não é esse tipo de doentia não. Não, isso é verdade, é verdade. Outra coisa que também ficou bastante conhecido o tal do canibal de Rottenberg, a partir daí você também consegue ter noção de que existe fóruns também de canibais, existem fóruns como, cara, eu nem sei se eu vou liberar essa porra no ar, esse tipo de coisa que sites e fóruns da Deep Web que compartilham esse tipo de coisa, pessoas que se oferecem para ser comidas, não da maneira legal, mas da maneira doente e é complicado também. E a partir daí, cara, você vai enveredando por diversos assuntos que sejam completamente inacreditáveis. E a partir daí você tem também, puxando um pouquinho essa questão de conteúdo, a gente falou de compra e venda de armas, mas tem também esse tipo de informação e tal. Teve um dia que eu, cara, é tipo, primeira vez que eu acessei, Então eu tava lá, tipo, Master Hacker BR, URU é BR, né? Aí tipo, caraca, que toda a Deep, cara, tipo, eu não durei 5 minutos porque, tipo, eu já sabia que, puta, que bosta que eu tô fazendo. Mas assim, tem muitos sites, por exemplo, o Fórum Russo que oferece esses manuais da CIA de técnicas, de montar armamento, montar bomba. E, cara, eu ainda acreditava como esse tipo de coisa existe, que é palpável e é real. Você talvez não saiba se é realmente da CIA ou algo desse tipo. Ah, cara, mas isso aí, isso aí hoje, isso aí hoje você encontra na internet normal também, sabe? Essas informações de construir bomba e tudo mais. Mas uma coisa aí que é ilegal, talvez, eu nem poderia estar falando, mas você pode até contar, se quiser. Uma coisa que é ilegal, mas que é legal ao mesmo tempo, são artigos de estudos que são de faculdades e são restritos àquelas faculdades, mas que a galera tira de lá e joga na Deep Web e você tem acesso àquelas monografias e tem acesso a certas informações de estudo de alguma coisa que não ia sair da faculdade, só você indo na faculdade lá e tendo acesso e eles pegam e jogam na internet, entendeu? Então, isso existe. Inclusive, tem um caso real, né, de um hacker que se suicidou por vazar informações desse tipo pra internet. Então, tem gente que fazia isso. Foi aquele um dos criadores do Reddit, não foi? Não sei se ele é um dos criadores do Reddit. Foi aquele moleque que tem 20 e poucos anos, não foi? É, tinha, né? É, tinha. É assim, ele nem chegou a liberar em si, ele não chegou a liberar, né, tanto que foi bastante questionável a força. Ele só abaixou. Ele só abaixou, né, por isso que é realmente muito questionável dessa força da justiça contra o garoto, porque ele nem chegou a divulgar, nem pôs na web, né, ele só, entre aspas, invadiu os servidores da faculdade, fisicamente, né, não. invadiu não, porque é aberto pra qualquer um acessar, mas ele ia divulgar, com certeza, tá, ele não foi lá e baixou gigas. Sim, mas até aí a gente entrou no Minority Report, né, ia, 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 e o cara não fez, né? Não dá pra, tipo, julgar o cara, ele nem fez ainda, tudo bem, a intenção dele era essa. Aí é outro assunto, mas é só falando a respeito dessas informações, entendeu? Então, eu aqui, eu nunca ia ter esses dados que ele fez o download lá, eu nunca ia conseguir ter acesso, posso ir lá e conectar na rede fisicamente do Meet e acessar. Então, tendo essas informações na internet, eu consigo, eu consigo acessar. Então, tem gente que faz essas, essas facilidades, assim, que é ilegal, tá, mas, ao mesmo tempo, é legal pra quem quer obter informações e conhecimento, né? Sim, sim, é. Uma das coisas que a gente nem citou é exatamente isso, essa divulgação de, essas informações de universidades e tal, que não são publicáveis, mas é aquilo, né, cara, é um conteúdo, informação, né, nem, não é negócio pro mal, ah, meu Deus do céu, estou destruindo o mundo, não, mas, cara, eu acho louvável, pelo menos, eu acho interessante, eu acho bacana. É como, como você já citou no começo, né, durante aquele, aquela primavera árabe, aquelas manifestações ali, nos paisagens, no Líbano, Egito, etc., elas foram organizadas pela Deep Web, né, que aí eles conseguiriam, eles conseguiriam organizar local, horário, data, etc., das coisas, sem serem rastreados, que nesses países, a internet é altamente monitorada, então, eles usaram, você tem lá o Torch, chat lá, que você pode entrar e bater papo, ou mesmo em fóruns. O ponto do governo desligar a internet inteira, para poder, para poder controlar a coisa. É. E você acha muito site chinês, essas coisas assim, porque, exatamente, nesses países onde o controle da internet é muito pesado, as pessoas utilizam a Deep Web para poder burlar esse, esse tipo de situação. Então, a gente foi descendo as camadas ali, da decência humana, mas nem tudo é tão bizarro e ruim, assim, na Deep Web. Sempre lembrar o real motivo que foi criada a rede anônima, né? Queria deixar um adendo aqui, a respeito de grupos hackers, que são, que fazem base na Deep Web e tal. Os hackers, eles estão tanto na Deep Web, quanto na Surface, tá? Não interessa, eles trafegam em todos, mas, existem várias maneiras de você criar redes privadas, que são VPNs, com tunelamentos, que só certas pessoas podem acessar. Então, seria como se fosse intranet. Então, muitos grupos, ou muitas pessoas, vamos dizer assim, têm suas redes privadas, totalmente desligadas da internet, e que trocam informações e conversas através dessas redes, sem necessariamente estar conectada à internet em si, entendeu? Então, tem muita coisa que o pessoal fala a respeito da Deep Web, que, na verdade, é muito hollywoodiana, assim, entendeu? Quando você pegar aquele filme antigo, lá dos anos 90, Hackers, Piratas de Computadores, não sei se vocês lembram desse filme, mas, aquilo ali é uma, alegoria da tecnologia, ao extremo, assim, entendeu? Então, não chega nem perto, e tem muitas pessoas que colocam a Deep Web como isso, como se fosse, assim, uma coisa de outro mundo, e não é, cara, ela foi feita para o bem, e como o ser humano é um bicho muito bom, é um animal excelente de trabalhar, ele tem o dom de fazer o que foi feito para o bom, ser disseminado para uma coisa ruim. infelizmente, a gente tem esse dom como ser humano, cara. Você não está mais em Kansas, você não está mais em Kansas, você não está mais em Kansas. vocês querem complementar com mais alguma coisa, antes que a gente possa finalizar? Sim, só uma coisa aqui, que é o seguinte, só uma dica de site, não só, na verdade, esse site não só na Deep Web, na Web normal você pode acessar, mas, ele é um bom, talvez o melhor sistema de busca que tem na Deep Web, que é o DuckDuckGo, Duck de pato mesmo, DuckDuckGo, se você acessar esse site, pode ser, se você está lá no seu Brasil normal, DuckDuckGo.com, você consegue também fazer pesquisa, digamos assim, na Surface Web, a vantagem dele, mesmo na Surface Web, é que ele não guarda registro do que você está buscando, porque a gente sabe que, por exemplo, o Google, se você busca determinado assunto, ele guarda registro, então, eu, por exemplo, como escritor, às vezes eu quero pesquisar sobre determinada coisa, que eu estou pesquisando para a intenção do livro, não é para fazer nada ilegal, mas você tem que entender como é que aquilo funciona, eu uso esse sistema de busca, e normalmente na Deep Web, por exemplo, tem um livro meu que eu precisava pesquisar, como é que você faz para esquartejar um corpo, como é que materiais que você utiliza, e depois como é que você consegue se livrar desse corpo, não tem como eu chegar no Google, e pesquisar sobre esse tipo de assunto, é muito arriscado, porque aí... Ah, claro que pode, cara, o outro cara que foi preso lá do, perguntou para a Siri, né, que matei o meu amigo, onde eu escondo o corpo e o cara foi preso. Então. Vocês viram essa história? Aham, sim. E aí, o que eu fiz? Eu pesquisei isso aí pela Deep Web, então é uma dica de site aí interessante. Outra coisa que eu quero falar é o seguinte, sobre segurança. Quando você está acessando um site ali pelo Tor, eu expliquei mais ou menos como é que funciona, né, a rede Tor, assim, bem, 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 basicamente. a comunicação quando ela está acontecendo dentro da rede, ela está segura. Mas a comunicação que ela acontece fora da rede, ela não está. Então, por exemplo, eu falei que a gente tem ali três nós, né, de camadas, três nós de comunicação até chegar no site. Só que entre um nó e outro, essa informação, ela está circulando pela internet livre, pela internet normal, pela Surface, né. Porque, digamos, eu tenho aqui um determinado provedor, e aí eu quero acessar um conteúdo que está num outro site, e aí nesse meio do caminho, um dos nós que vai intermediar a minha comunicação, é de um computador que está, por exemplo, sei lá, na França. Esse cara usa um outro provedor que não é o mesmo que o meu. Essa informação, quando sai do meu computador e chega na dele, circula na internet normal. Então, existe um pequeno risco ali dessa informação, de alguma forma, ser interceptada. Para chegar até você, é um outro 500. Então, uma dica, por exemplo, você está acessando um determinado conteúdo pelo Tor, e você não quer ser rastreado. Então, por exemplo, você não vai usar os seus e-mails reais, você vai criar um e-mail seguro, você pode criar um e-mail lá, na própria Deep Web, tem uns domínios, agora eu não lembro de cabeça, mas tem uns domínios que você cria uns e-mails seguros lá, que eles só funcionam ali naquela rede. Você não vai botar lá os seus e-mails, etc, os seus e-mails normais, nem os seus endereços, você não vai acessar sites normais que exigem o login. Você não vai acessar o seu banco pelo Tor, você não vai acessar o Facebook pelo Tor, você não vai entrar na sua conta de e-mail pelo Tor, esse tipo de coisa, porque aí a facilidade, depois para isso, essa comunicação ser rastreada de volta para você aumenta, você está dando chance, né? Outra coisa que é o seguinte, é um pouco de teoria da conspiração, mas é possível que a NSA e outras agências governamentais possam, talvez não ainda, mas possam no futuro, conseguir rastrear o tráfego até chegar a você. Pelo seguinte, eu comentei que daqueles três nós, que a gente acessa antes de chegar no destino final, que são computadores na rede. Então imagina, por exemplo, que eu sou uma agência americana, o que eu posso fazer eu como agência governamental americana, sei lá, como NSA? Eu posso eu criar um monte de máquina virtual, criar um monte de computadores, subir eles na rede e deixar eles ali na... Como nós da rede Tor. Como nós. E aí, só que a vantagem que, por exemplo, essa rede Tor tem é que quando uma informação chega num determinado nó, essa informação não é registrada, não é um registro de log. Só que eu posso chegar, não, eu quero registrar o log de todas as comunicações que entram e saem daqui. Então você imagina que, eu sou o governo americano, ah, tá, eu vou investir 5 milhões de dólares nisso. Se você imagina que uma máquina dessa, numa cloud qualquer, aí você consegue manter uma máquina dessa ligada o mês inteiro por, sei lá, 100 dólares no máximo, se você é um governo, você tem muita grana, você põe ali 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões de dólares, você consegue subir um monte de máquina. Então, proporcionalmente, muitos dos nós da rede vão ser seus, e aí a chance de você pegar alguma coisa é maior. Então, o que eu quero dizer com isso é que, nada é 100% seguro. Então, além de todas as suas comunicações, você tem que ter cuidado, por exemplo, não abrir um arquivo. Às vezes você vai abrir um arquivo, por exemplo, ah, eu vou abrir um, não um arquivo executável, vou abrir um documento, um PDF, um documento, um doc, alguma coisa lá. Eu vou abrir esse arquivo? Dica fundamental, se abriu qualquer tipo de arquivo, você vai executar isso aqui, você vai abrir, desconecte da internet. Quando eu falo desconectar da internet, não é fechar o navegador, é desconectar mesmo. Desabilite o seu adaptador de rede, ou tire o cabo, desligue o seu roteador, qualquer coisa assim. E aí você abre, porque aí se tiver algum códigozinho ali que está pegando informação sua e passando para algum outro servidor, você está pelo menos protegido que você não está, quando você está acessando aquele documento, você não está conectado na internet. Então são pequenas dicas de internet, enfim, não existe absolutamente nada 100% seguro. E outra coisa, se você está fazendo alguma coisa que você não quer ser rastreado, evite acessar site com flash. Quem sabe que CSS e JavaScript, eles são bloqueados, mas flash, se eu não me engano, eles não são bloqueados. E o flash, como ele executa no cliente, ele executa no seu computador, não no servidor, existe uma chance de que essa informação possa, de alguma forma, te rastrear, seja possível te rastrear. Então, em outras palavras, não existe nada 100% seguro e não é uma medida de segurança que você vai tomar que vai te fazer ter mais segurança. Existem várias medidas. E, devido às precauções, você pode usar, por exemplo, o Tor, para ter uma navegação normal em algum site e tal, se você simplesmente quiser navegar de forma anônima. Também lembrando que, para não ter falha de segurança, é bom também, para as pessoas também não fazerem merda, né? Que isso é o que geralmente dá problema para todo mundo. Exatamente, exatamente. Isso aí, claro, não cometa nenhum crime, fique longe da rota da seda e do coelho branco, entendedores entenderão, né? Enfim, é isso aí. É isso aí, então. A gente vai terminando aqui esse mundo friki confidencial, um pouco diferente do convencional, mas eu acho que a gente falou tudo aqui, toda a nossa informação e experiência que a gente queria passar para os ouvintes, deixando mais uma vez bem claro, isso não deve servir como incentivo para alguma pessoa se sentir instigada a procurar se pedir coisa, até porque o objetivo aqui é falar que esse tipo de coisa você não precisa descobrir, sabe? Você não é o mundo friki confidencial investigadores paranormais. Cara, assim, o que existe, existe e você não vai conseguir mudar nada com relação a isso e você não precisa ver que aquilo existe. Você pode confiar na gente, você não precisa entrar lá. Confia em mim, confia em mim. Mas a grande mensagem que eu gostaria de deixar aqui para o final do podcast, além de agradecer aqui ao Rick e ao Igor, eu acho que é um pouco isso. O ser humano, geralmente, é o que estraga as coisas, né? Como a gente já está batendo aqui na tecla já diversas vezes. Então é aquilo, cara, tu não quer que aconteça nada de ruim para você, você é que está com a bola nas mãos, a batata quente está na tua mão. Se você não fizer besteira, não vai acontecer nenhuma besteira. Então eu acho que é basicamente isso. Gostaria de agradecer aqui a presença do Rick. Valeu. Segurança, por favor. O que o Igor falou é importante. Navegar na Deep Web tem que ter um conhecimento mínimo de segurança. Então não vai fazer besteira, não. Com certeza. Igor, um grande agradecimento mais uma vez participando com a gente. Valeu. Obrigado. Obrigado, pessoal. Enfim, mantenha-se sempre no caminho da luz. Por favor, por favor. Então é isso, galera. Vamos agora para a leitura de e-mails e comentários. E até a próxima. Eu vou mostrar o mundo. Um mundo sem regras nem controles, sem limites ou fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível. O que haverá depois, você vai decidir. E chegamos aqui agora na área de leitura de e-mails e comentários do nosso mundo freak confidencial. E estou aqui antes de mais nada para dar os recadinhos básicos para você que está aqui querendo estender um pouco os episódios. Olha aí, vocês são os verdadeiros freaks, né? Que escutam aí e não se importam. Não se importam, gostam e acham que a leitura de e-mails e comentários é sempre um a mais que vocês escutam. Então vamos lá, galera. Antes de mais nada, antes de mais nada, obviamente a gente tem que falar das nossas redes sociais. Eu sei que a gente é chato com isso, mas a gente tem que falar, né? A gente tem o nosso grupo do Facebook que é voltado mais para o mundo freak confidencial onde a gente discute lá os casos insólitos, a gente posta notícias, né? Tem até tirinhas que são postadas lá vez ou outra. Então vocês deem uma olhada lá, vai estar o link aí no post. E outra coisa são os nossos perfis nas redes sociais mesmo, né? A gente tem aí do Facebook, do Twitter e do Google Plus. Você vai encontrar tudo no nosso site no mundofreak.com.br. E se você também quiser mandar e-mail, você manda para o contato arroba mundofreak.com.br. Eu não sei porque eu estou falando pausadamente. Para vocês que também querem mandar e-mails ou por algum motivo não querem escrever o e-mail, vocês vão lá no formulário e vocês assinam e aí a gente recebe aqui tudo bonitinho, tudo certinho. Então, por favor, a gente espera aí o comentário de vocês do episódio da semana. Bem, avisando a todos que o Mundo Freak Confidencial agora é semanal. Se você não percebeu, já são três semanas. Se você não percebeu, não esqueça de tomar seus remedinhos porque realmente são três semanas, quase um mês aí completando de episódios ininterruptos do nosso podcast, do nosso projeto. Além, é claro, de muitos outros. Ou seja, a gente tem praticamente dois podcasts semanais. E agora, galera, a gente, eu conversei, né? Eu sequestrei algumas pessoas, né? Fiz alguns contatos, né? Tive que colher algumas coisas, quebrar alguns ovos, quebrar alguns joelhos também porque eu roubei, não, quer dizer, eu trouxe para a gente, para o Mundo Freak, um projeto muito foda que eu tinha conhecido bem recentemente que é o projeto do Bruno, que é o do DotaCast. Então, fiquem ligados, vocês que gostam de jogar Dota, está saindo aí. O Bruno me prometeu que é quinzenal, né? Mas vamos lá. Já está aí o primeiro no ar. O podcast não vai sair no feed convencional, até porque eu acho que ninguém é obrigado a gostar de Dota 2, então, e muito do nosso público realmente não conhece ou talvez não goste. Então, ele vai ter um feed próprio. Tudo isso você vai encontrar no post, dentro do nosso site, que vai estar lá, na área de podcast, você vai estar lá no DotaCast, vai ter um banner também na sidebar, tudo certinho. E vamos agilizando um pouco esses recados. A gente tem aí um recado muito importante do Facebook, galera. O tio Mark, ele está ferrando com todos os produtores de conteúdo, forever and ever, porque cada vez mais os nossos posts, dentro das páginas, eles estão sendo menos, menos relevantes dentro dos códigos malucos que eles usam no Facebook. Ou seja, 4% das nossas mensagens chegam para vocês. Então, galera, seguinte, agora o editor vai colocar uma musiquinha de elevador até dar tempo de vocês abrirem o Facebook. vocês estão com o Facebook aberto agora, vocês vão digitar Mundo Freak, olha aí, vocês vão achar a nossa página, olha só, está categorizada como internet e software, eu não sei porquê, mas tá, vocês vão entrar agora, olha aí, na página, nossa página bonitinha, nosso ornitorrinco como avatar, você vai ter duas opções, obviamente, você já vai ter curtido a nossa página e ali onde está o curtidinho que você já curtiu, você coloca o mouse em cima da setinha e você vai ter algumas opções. Então, clique na opção adicionar as listas de interesse. Por quê, galera? Porque isso é certeza, garantia, que você vai receber todo o nosso conteúdo. Isso é certeza, a não ser se o tio Mark fica maluco, mas aí todo mundo migra para o Google Plus e ele se ferra. De qualquer forma, vamos continuar aqui. Eu gostaria de mandar um abraço para o Boris Depré, finalmente, o Boris, que é lá do Aspiracast, que sempre que a gente se encontra, ele fala, manda um abraço, manda um abraço, sempre esqueça agora, manda um abraço, pra esse Narigudo, que eu amo muito. Boris, um grande abraço pra você. E falar também, olha aí, antes de mais nada, dia 31, pra falar a verdade, a Semana das Bruxas, que vai terminar com dia 31, a gente vai ter aí uma semana de horror, ou seja, a gente vai rechear de conteúdo todos os nossos, toda a nossa semana, todos os nossos dias. A gente ainda vai preparar aí o calendário, mas vocês já fiquem ligados que na sexta-feira, do dia 31, a gente vai se encontrar, todo mundo, obviamente, que foi de São Paulo, a gente vai se encontrar em um dos shoppings da Paulista. Eu quero que todo mundo que possa compareça, vai ser um mega happy hour que a gente vai fazer. Então, galera, eu quero que vocês compareçam, eu quero que vocês mostrem a força de vocês, e lá a gente vai compartilhar várias histórias, a gente já fez um free card, o áudio já deu super certo, e eu quero agora dobrar pelo menos o número de pessoas. Então, galera, eu quero a presença em massa de vocês. Outra coisa também é que na quarta-feira, antes da sexta, obviamente, a gente vai ter um hangout às 9 horas, eu acho, eu ainda vou confirmar tudo certinho, bonitinho, onde a gente vai falar um pouco sobre o medo. Eu vou ver se a gente vai conseguir colocar nossa cara no hangout. Se não der, pelo menos vocês vão escutar ao vivo, como se fosse um mundo free confidencial, talvez aí a gente edite depois de lance. Também é muito importante que vocês acompanhem e que vocês estejam online na quarta-feira, às 21 horas, e é isso. Depois eu vou mandar o calendário para vocês, vou falar um pouquinho mais no próximo episódio, quando eu tiver algumas informações mais certas. E é isso, galera. Então, acho que a gente já pode ir agora para a nossa leitura de meios e comentários. Temos aqui, olha só, novos ouvintes aqui participando comigo, o primeiro deles, Emmanuel, por favor, se apresente. E aí, galera, como é vocês? Sou Emmanuel, moro em Fortaleza, feliz de estar participando. Olha aí, olha aí, falou que come vocês, toma cuidado aí, galera. Cara, é uma virgulha ainda mesmo. Olha aí, tenho também, Edson, por favor, se apresente. Eu sou Edson Oliveira, sou lá do Dimensão Nerd.com, acompanho o Mundo Free Confidencial desde que começou a ser publicado e muito feliz de estar aqui também. E não como nenhum de vocês, tá? Não se preocupem. Caraca, Dimensão Nerd, ele é fantástico, galera. Fica aí a recomendação pra vocês. E outro cara também que dispensa apresentações, já participei lá do Gavestatica com ele. Fábio, por favor, se apresente. Opa! E aí, Fábio Nazaré, lá do Gaveteiro.com. Como o André falou, já contou as histórias sobrenaturais lá no Gavestatica e feliz por estar aqui hoje. Olha aí, olha aí. Se vocês quiserem saber um pouquinho da minha história, ou seja, ninguém quer saber, mas se por algum motivo vocês sejam algum psicopata que estão tentando descobrir um pouco mais sobre mim, vocês vão lá, escutem o episódio do Gavestatica que eu participei, que foi bem legal. Então é isso, galera. Gostaria de primeiro dar as boas-vindas aos novos, né, participantes que estão participando com a gente dessa leitura de e-mails. E vamos avisá-los que a gente vai ler agora os comentários e o feedback do Annabelle, que foi o Mundo Free Confidencial 22, o anterior a esse. Então, primeiro comentário do Marcelo Teixeira. Fala, André. E aqui é o Marcelo, amigo do Fred e da Isa. Olha aí, Fred e Isa. Já participaram lá do Papo de Gordo. Sou um grande fã desse casal 20, casal 20, Fred e a cobra dele. Adoro a cobra do Fred, gente. Ele tem uma cobra de estimação fantástica. Abraço pro Lestat. Vamos lá, galera. E o Marcelo fala o seguinte. A história da Annabelle é muito assustadora. Gosto também dos comentários do Igor, tentando encontrar uma explicação lógica para o sobrenatural. Concordo com ele que muitas pessoas têm imaginação fértil e vê coisas que realmente não existem. Ó, eu não vou chamar o Marcelinho pra ler o comentário de ninguém. Eu tô lendo. Ele já tem dislexia. Olha aí. Se eu não escrever certo, aí me fodem. Mas beleza. Ele continua aqui. Mas nem sempre assim. Acho que tem muita coisa neste mundo que não tem explicação. E tem muita gente que realmente é capaz de ter contato com o mundo espiritual. Olha aí. Avatar mandou lembrança. Eu, por exemplo, já vivenciei muitas experiências, seja em casa ou mesmo em locais com pessoas. Cheguei a pensar que era esquizofrênico, pois em todos os lugares que eu olhava via sombras e era atacado por esse... Caralho! Porra! Cara, isso aí, filho. Banho de pipoca resolve isso aí. Não, sacanagem. Marcelo, Marcelo, então eu espero aí o seu comentário, as suas histórias. No próximo, no próximo Aconteceu Comigo, por favor, mande. A gente já tá quase completando as histórias, hein, galera? Então, assim, quem não mandou, a hora é agora. A parte 2 já tá pra chegar. O Marcelo continua falando que a irmã dele é kardecista na espírita e ajudou com o tratamento espiritual amenizando as visões. Olha aí, olha aí. Banho de pipoca, precisa mais. Hoje ainda vejo sombras e pessoas de corpo inteiro, mas com uma frequência muito menor. Ah, e fala pro Guilherme não se envergonhar por chamar a mãe. Eu mesmo tive que chamar uma vez. Eu estava assistindo um filme no computador deitado na cama. Como o filme estava meio parado, fechei os olhos e cochilei uns 15 minutos. Normal. Quando despertei, me ergui da cama e olhei para a tela do computador para ver se tinha acabado o filme. Tinha um homem sentado no pé da cama. Ixi! Mas, isso aí é pra morder o lençol, né? E não foi com os dentes. É. Ele disse que achou que fosse o pai, pois estava vestido de camisa clara e calça social azul. Quando percebeu que não era ele, ele colocou o travesseiro na cara e gritou desesperado pela mãe. Eu não sei porque o travesseiro na cara ajudaria, mas beleza. Quando ele entrou no quarto, a entidade desapareceu. Detalhe, eu já tinha quase 40 anos quando isso aconteceu. Acontece, acontece. Acho que o pânico é normal quando se trata de casos assim. Bom, fico por aqui, excelente programa e que venha o próximo. Grande abraço. Abraço pra você, Marcelo. Travesseiros são mágicos. Cara, a minha magia é o lençol, cara. Eu desde pequeno, no momento que eu coloquei o lençol, pode ser aquele lençol com a finura de seda. Colocou em cima da cabeça, filho, é uma barreira protetora que me protege contra todo o mal do universo. É o espírito do Roberto Carlos, cara. Camisa clara e calço costal azul. É, mas esse tipo de aparição ele é bem recorrente, assim, no pé da cama. E se ele tivesse o chapéu, diria até que é o Zé Pilintra. Olha aí. Olha, eu morei numa casa assombrada por seis anos. Gente sentada na beira da cama era o de menos. Rapaz, que é isso? Sério. Sabe aquela casa de MTV? Era uma coisa parecida. Só que em vez de eu ficar lá um mês, eu fiquei seis anos. O Edson não sabe brincar, né? Manda aí também suas histórias, né, Edson, pra gente ler. Eu vou mandar, vou mandar. Próximo eu vou mandar. Olha aí, vou ficar na guarda. Eu tô selecionando, tem umas boas. Ele falou aqui que esse que ele viu, que ele viu alguém sentado, o meu irmão aconteceu com ele uma vez. Ele deitou no sofá, tirou um cochilo e do sofá onde ele tava deitado, ele conseguia ver a mesa da cozinha, né? Que era sala, cozinha. Aí ele dormiu e sonhou que tinha um cara todo estranho sentado na cadeira, assim, na cozinha, né? Aí ele sonhando. Aí ele olhou, né? O cara levantou, olhou pra ele e veio na direção dele. Aí ele acordou. O detalhe é que quando ele acordou, a mesma figura estava sentada na cadeira da cozinha. Caraca. Por que não, né, cara? Beleza. Fábio, leia aí o do Paulo Gomes. Paulo Gomes, né? Trabalha na empresa Compute Easy. Eu acho que isso é de verdade, né? Olha, você não precisa ler o perfil da pessoa se você não quiser. Se você já pode ler só o nome, tá tudo certo. Beleza. Então, o Paulo Gomes falou Objetos inanimados podem ficar impregnados com a energia de pessoas. Se a pessoa transmitir uma energia boa, aquele objeto transmite esta energia. Exemplo. Quando você se sente bem vendo um objeto que pertence a um ente querido morto ou não, que dá um sentimento bom. É, meio estranho. Ou no caso de pessoas más ou que querem fazer o mal, a pessoa presenteada ela impregna o objeto com essa energia. É o que podemos chamar de maldição. Para se fazer um objeto amaldiçoado ou possuído, não se precisa que uma pessoa morra, mas que o objeto tem de estar maculado pela energia de seu antigo dono. No caso de mensagens escritas, lembre-se que qualquer entidade pode copiar grafia, voz, imagem de qualquer pessoa. Evide o doppelganger que é a cópia de uma pessoa que quer tomar a vida do seu original. E a sensação de medo é justamente o nosso instinto mais antigo. E o instinto que na maioria das vezes nos salva de um improvável perigo. E a questão de medo com algo sobrenatural não é diferente. Se é algo bom, você nunca vai sentir medo. Tu pode a princípio estranhar e temer, mas você vai sentir algo como bondade no ambiente. Lembre-se, medo significa perigo. E se você sentir isso com algum objeto, se livre dele. Olha, eu tenho objeto que eu sinto medo, cara. Tenho objeto que eu sinto medo, sim, cara. Tipo, qualquer boneca, né? De porcelana já é um perigo iminente, né? Caraca, boneca é um troço assustador, cara. Minha irmã tinha várias e chegou um momento que ela disse, ó, tira isso tudo do meu quarto que não dá mais não pra dormir com isso, não. Então, tem muito dessas teorias e tal, de objetos, não só objetos como ambientes receberem cargas, né? De alguns eventos passados e tal. Depende muito da sua crença, né? Eu também não acredito muito em objetos possuídos tipo Chucky, né? Que é o objeto ganha vida, entre aspas, né? Seria como se fosse uma manipulação, igual no caso da Annabelle que a gente comentou um pouquinho aí. O interessante é que ele falou do doppelganger e o Geekvox, né? Ele lançou bem recentemente um episódio sobre bilocação que fala um pouquinho sobre isso. Fica a recomendação. Se algum de vocês escutam o Geekvox, manda aí um e-mail pra eles pedindo pra convidarem a gente pra um episódio, olha aí, pra espalhar a palavra. Fica aí também a recomendação do episódio deles que foi bem legal. Doppelganger também merece o episódio de a parte, tem muita história legal. Só que eu não sei se eu acredito no doppelganger, não. Eu acho que ainda é muito... São coisas muito pontuais e específicas, assim. Eu não sei, eu não sei. Acho que se mistura muito com viagem astral, a pessoa se vê talvez agindo, talvez dormindo, não sei, não sei. a ver com isso, com viagem astral. É, bilocação é um pouco de tudo, né? Essa questão de você estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Até aí você entra em conceitos até de tanto fisicamente você estar no mesmo lugar como em espiritualmente, né? Acho que eu posso falar isso. Acho que depende muito também da interpretação, né? Às vezes, dependendo da sua crença, pode ser a mesma coisa, só que cada um vê de uma forma, não sei. A Bíblia tem citações sobre isso. Eles chamam de espíritos familiares, que é por um espírito, por exemplo, que te acompanha, entre aspas, o tempo todo. Então, ele sabe como você age, como você fala, como que você pensa. Então, se num momento ele precisar passar por você, ele se passa por você. Olha aí. O pior espírito, o espírito familiar, com certeza, é a sogra. Não é sacanagem. Ah, meu Deus. Vamos lá, próximo comentário. Próximo comentário. Vamos lá, vamos lá. Emanuel, leia o do Biller. Ó, agora a gente vai ler aí o comentário do Alexandre Biller. Daí, galera, o podcast está cada vez melhor. É como eu havia comentado anteriormente no grupo. O fato de trazer os ouvintes traz o podcast com o caráter de pessoas se juntando para juntar casos estranhos. Comentar experiências é algo totalmente diferente de outros podcasts. Eu acho que o Warren, o Warren, queriam justamente isso, juntar evidências, provas que realmente os casos sobrenaturais existem. Eu dou crédito a eles, obviamente o dinheiro vem junto. Afinal, o mundo freak vai ficar rico com as camisetas. Mas, na verdade, o objetivo nunca foi o dinheiro para nós. Ou sim, Andrei. Olha aí, olha aí. É claro que o objetivo são dinheiro, mulheres e é isso aí. Não, sacanagem. É só dinheiro mesmo. Lembrando que não precisa ir para o sobrenatural para ficar assustado com o mundo. O natural já é muito estranho. Concordo. Como o vídeo que já postei no grupo sobre a boneca Anabelle. Onde uma mulher coleciona milhões de bonecas Anabelle se veste igual a ela. Aí ele deixa um link do YouTube e se vocês aí entrarem chama My Crazy Obsession. Tá lá no site. É verdade, é verdade. Isso é assustador. Sim, mas não é boneca Anabelle, né? Na verdade, é o modelo que é a Anabelle, que é a Raggedy Ann, né? Que a gente comentou um pouco. E é bastante conhecida lá fora. Nem sabia que era tão conhecida assim. E tem gente que é fanático pelo tipo de colecionismo e tal. Ela vive cercada de Anabelle, né? É, sim. Vamos lá, vamos lá. Edson, Edson, lê aí o do João Lucas. Vamos ler agora o comentário do João Lucas dos Santos. Olá, pessoal do Mundo Freak. Parabéns pelo trabalho. Cheguei até vocês por indicação de um amigo. Eu gostaria de deixar apenas uma dica para quem ouve vocês no trabalho. Algumas empresas têm restrição com relação ao tamanho dos arquivos. Que na empresa onde trabalho, por exemplo, a limitação é de 50 megabytes. Então eu gostaria de sugerir que vocês também disponibilizassem o arquivo do podcast com uma qualidade inferior. Mas que também fosse menor para situações como a minha. Obrigado e parabéns mais uma vez. Olha, eu estava eu estava adiando esse momento por muito tempo que eu vou ter que pesquisar tanto para fazer isso. Mas, galera, é o seguinte, eu vou futuramente não nesse, nesse vocês vão estar baixando da forma convencional, mas no próximo eu juro que eu vou pesquisar. Vou lançar episódio de baixa qualidade para quem tem problema em baixar no trabalho. E esse episódio vai ser disponibilizado em arquivo zip, né? Para a pessoa que também tem empresa que bloqueia arquivo .mp3 para você não baixar no trabalho. Então vai ser um arquivo de baixa qualidade compactado. E vai deixar aí para mais uma opção para vocês e tal. Então, acho que é isso. Valeu, João. Um grande abraço. Você só ficou de falar quem foi que indicou. Próximo comentário é do Junior Medias. Ou Medias. Ou Medias, não sei. O cara cético é insuportável, segundo ele. Quem chamou esse cara é meu Deus, que cara chato. Eu não estou dizendo que se deve acreditar tudo ou mesmo não acredito nisso. Mas, porra, deixa a parada mais divertida como se fosse amigos contando histórias de terror em volta de uma fogueira. Daí fica um cara chato de lado falando que é tudo mentira e isso não existe. Tá, eu estou lendo sem vírgula porque não tem vírgula mesmo. Então, eu não vou me dar o trabalho de imaginar as vírgulas. E ele finaliza com deixa eu sonhar, eu sei que não existe, mas custa deixar uma pontinha de fantasia neste mundo insuportável e chato. Junior, que depressivo, cara. Calma, calma, Junior. Calma, Junior. Calma, calma, calma. Eu entendo, eu entendo. Eu entendo. O Igor até respondeu ele aqui, né? Obrigado pelo carinho. Junior, Junior, eu entendo, eu entendo o seu coração. Nosso coração de believer, mentira, eu não sou believer. Estou em cima do muro ainda, por enquanto. Mas eu entendo o coração de vocês, believers, apesar do Rafael ser um vira-casaca do cacete. Eu entendo o coração de vocês, eu concordo com vocês, eu concordo. Mas é aquilo, né? O mundo freak é a gente brinca com esse posicionamento. Então, assim, tem gente que realmente não acredita e vai baixar aqui, né? Vai baixar Jesus Negão aqui na frente do ateu e o cara não vai acreditar. Fazer o quê? Mas é por isso que a gente chama porque a gente precisa realmente dar o posicionamento. As pessoas que não acreditam, que são céticas, que gostam de escutar o nosso papo, mesmo assim, elas gostam de se sentir representadas. A gente sempre tenta equilibrar o cast dessa maneira. E é assim, cara. A vida é assim, né? Nem sempre a gente gosta 100% das coisas, nem sempre dá pra agregar valor ao nosso camarote, né? Nem sempre dá pra agradar gregos e troianos. Inclusive, você que fala agregar valor, vá se ferrar, fale valorizar, seu hipster do cacete. E é isso. Vamos lá, vamos lá. Fábio, lê aí o do Wagner. Então, vamos ler aqui o e-mail do Wagner. Ele falou assim, Faço parte do Instituto Pernambucano de Parapsicologia e a cada quinta-feira vejo uma evolução dos programas. Parabéns. Seria possível um programa sobre o tema Paranormais Famosos? Tive a oportunidade de conhecer um famoso paranormal chamado Thomas Green Morton e acredito ser ele um dos mais famosos paranormais do mundo. Olha aí, olha aí, Wagner. Cara, isso foi, cara, foi muito maneiro, Wagner. Então assim, quando a gente for gravar um episódio sobre parapsicologia, vamos ver se a gente chama, se você conseguir, manda o contato aí pra gente e a gente vamos ver se a gente marca aí esse podcast, esse episódio. É realmente algo que a gente estava querendo marcar há muito tempo e tal e é muito bom ver que tem especialista no caso e eu acho realmente bem legal. O interessante foi que em resposta o Pablo de Assis lá do Papo Lendário que escuta a gente, abraça aí Pablo, ele mandou aqui um vídeo olha aí, do fantástico que teria desmascarado o Thomas Green Morton, né? E é realmente algo muito legal que a gente tem esse tipo de debate, esse tipo de discussão. eu acho válido, assim, eu não desacredito totalmente, assim como eu também não acredito totalmente. Eu acho que tem realmente muito charlatão, mas eu acho que 99,99%, 1%, 0,1% talvez tenha aí uma verdade e se tem, é uma fagulha que a gente tem que investigar no nosso mundo frio e confidencial. Olha aí. Nessa mesma linha eu lembro daquele homem do Rá, né? Que aparecia direto no Fantástico. É ele mesmo, o Thomas Green Morton. É esse cara aí? É esse. Mas não era um brasileiro que fazia isso? Ele é brasileiro. Ah, é? Ele é brasileiro. Eu lembro que apareciam umas coisinhas no céu quando ele gritava Rá. É, umas faíscas. É, era isso aí. Inclusive, na reportagem do Fantástico, eles pegaram aquele mágico Cronos e, tipo assim, o Cronos falava assim, não, o que ele faz são truques. E aí ele repetia o que o Green Morton fazia usando truques e explicando o que ele usar pra fazer. Então meio assim, sabe, me mostra os seus poderes e eu te mostro os truques e os meus truques fazem a mesma coisa que você. Olha aí. Olha aí. Então quer dizer que Cronos desbancou Rá. Olha aí. Esse é o podcast ecumênico. Ai, meu Deus do céu. É, vamos lá. Vamos lá. Emmanuel, leia aí do Thiago Lira. Bom, agora o e-mail do Thiago Lira. Mais um ótimo episódio. O Mundo Freak está no topo dos meus podcasts quando chega o dia de um total de 40 feeds assinados. Apesar de não ter gostado muito do Motsman, a boneca Anabelle me despertou a atenção desde The Congerian muito por eu ser crítico de cinema. Seria leviano demais acertar que ela é de fato possuída por um demônio, mas eu sei que o mal, aí mal com M maiúsculo, existe e tenho minhas dúvidas quanto aos poderes dele. Parabéns também por trazer alguém cético para fazer um contraponto. É uma coisa que eu, como podcaster, nem sempre consigo fazer. Olha aí, olha aí. Esse é o Thiago, né? Que ele é do Tigre no Cinema, que é um podcast de filmes, né? Afinal de contas, não é o Tigre dentro da Lan House, né? Nem o Tigre dentro da livraria e é o Tigre no cinema matando para as pessoas. Olha aí, abraço aí, Thiago. O pessoal dos comentadores fala bastante desse podcast dele. Sim, sim, sim. Os Renegados também comentaram um pouquinho deles lá no YouPix, no site do YouPix. Grande abraço aí, fica aí em recomendação também o podcast dos caras. E realmente, cara, eu acho legal, eu acho muito legal o The Conjuring. Assim, ele não é o melhor filme do mundo, nem o melhor filme de terror todo mundo. E assim, e quando eu recomendo ele como eu fiz no de Annabelle, talvez as pessoas não tivessem entendido ou não sei, eu não recebi nenhuma crítica em relação a isso, mas eu tô só falando que tem gente que realmente não curtiu tanto o filme. É que eu acho que o filme, ele trabalha bem os clichês, tem muito clichê, clichê, chato, mas tem muito clichê legal e o filme é bom, cara, é bacana, é bacana, é bacana, é aquele filme, pô, bacana, tipo, bacana. É isso aí. É, eu gostei do filme. É isso aí, é isso aí. Edson, lê aí o comentário do Paulo Sérgio lá do Facebook. Lendo o comentário aqui do Paulo Sérgio, podcast legal é quando você não percebe que o tempo tá passando e o mundo freak é assim. Ficou muito legal o podcast sobre Annabelle e como eu disse antes, vocês sabem fazer um podcast de entretenimento e obrigado ao Andrei por ler meu comentário. Valeu. Bom, gostaria de dar uma sugestão de pauta para vocês. Seria sobre o caso Vilas Boas, um dos mais famosos casos ufológicos brasileiros. E ele deixou um link aqui na Wikipedia para o caso Vilas Boas. Olha aí, Vilas Boas, com certeza, cara, vai ser um caso. Talvez, não sei se vai ter um podcast exatamente somente sobre esse caso, mas se rolar é um daqueles avulsos que a gente sempre grava, com certeza a gente vai comentar. Acho que um sobre abduções seria interessante, né? Também, a gente pode fazer um de gênero de abduções brasileiras, algo nesse sentido. Vai ser bem interessante. E, Paulo, o seguinte, não peço obrigado, rapaz, que não é nada, não custa nada. A única coisa que custa é você comprar as nossas camisas quando elas voltarem. Então, fique atento. Atento, se está tão grato assim, quero ver, comprar as camisas. Todos vocês, todos, 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 todos vocês. Eu estou separando dinheiro para comprar o Fogo na Boneca, hein? Olha, Fogo na Boneca, cara, cara, eu não compraria essa camisa, cara. Se todo mundo pedir, eu faço, mas se não, eu não vou fazer. Que é muito tosco, mas beleza, mas se o público pede, quem sou eu? Pelo menos você já tem um jargão, né? Fogo na Boneca. É isso aí. Fogo na Boneca. E é isso, galera, Fogo na Boneca, a gente termina aqui a nossa leitura de meus comentários. Eu gostaria, então, de agradecer a todos os nossos participantes convidados dessa semana que participaram com a gente aqui na nossa leitura do Feedback. E, antes da gente terminar, gostaria de pedir que cada um deixe sua mensagem, se quiser deixe o Jabá. Por favor, começa aí, Fábio. Opa, beleza. Então, você pode me encontrar e meus colegas, Diego, Vivi e Iken, lá no gaveteiro.com. Nós falamos basicamente sobre cultura pop, temos um podcast mensal, que já foi quinzenal, mas hoje está mensal, saiu todo dia 20, que é o Gavestatica. E queria agradecer ao Andrei pelo convite aí. Olha, eu sempre quis perguntar, por que dia 20? É, foi a Viviane que estabeleceu esse dia e a gente aceitou. Tá bom, né? Não, porque na constelação de Júpiter, tem aí o maior dia poderoso aí da cultura pop é o dia 20. Não, foi uma sugestão que a gente aceitou. Tudo certo. É, a vida é assim. É, deixei sua mensagem, Manuel. Então, muito feliz por participar, já tinham ouvido aí bastante dos podcasts do Mano Fico Confidencial. Estou feliz de estar aqui. Enfim, estamos aí, se precisar, vai chamar. É isso aí, estamos sempre aí, estamos sempre aí. Também, Edson, deixa aí a sua mensagem. Queria agradecer por ter permitido eu participar dessa leitura de comentários e e-mails. Pedi para o pessoal acessar lá dimensionerd.com. Nós somos um condomínio de podcasts, né? É uma boa correlação. Aham. Um condomínio de podcasts. Nós temos na segunda o Dimensão Nerd, propriamente dito, que é um programa de notícias, notícias do mundo do entretenimento com um toque de humor. Temos um programa o Fala Série às quartas-feiras falando de séries. Às sextas-feiras o Alternativando, que é sobre música. E fora isso, tem o pessoal lá, os agregados, que falam desde futebol até banco de dados. Ó, isso aí. Isso que é variedade de verdade. Cara, que bom que não tem combo podcast ou vocês falam combo cast mesmo? Não, é combo podcasts. Ufa, cara, porque tá lá, combo cast, combo cast, combo cast. Opa! Eita! Não pode, não pode, não pode. Tira as crianças da sala. É isso aí, galera. Fica aí a recomendação. Eu acho que é isso. Um abraço também para o nosso ouvinte Poltergast, que está escutando a gente agora. E eu acho que é isso, galera. Não olhem para trás. Poltergast, 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 Poltergast. 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 Poltergast.